Jornada esportiva, com a equipe show, com a equipe show, profissionais da bola E pra comandar o futebol, a paixão nacional, o narrador inabalável Dedé Maravilha Muito boa noite, público esportivo da Rádio Maravilha, muito boa noite você A partir de agora estamos ligados em mais uma grande jornada esportiva Estamos falando ao vivo pra você, direto aqui da cidade de Pelotas Jogão de bola, compromisso do clube esportivo dentro do campeonato gaúcho Hoje jogo que vale 6 pontos, é claro que sim, porque é uma vitória hoje do esportivo Coloca o esportivo aí praticamente na liderança da competição Então portanto é importante ter você ao nosso lado amigo, é importante ter você ao nosso lado amiga Você que a partir de agora estará junto conosco, participando da nossa jornada, fazendo parte da nossa transmissão Estamos juntos hein, lado a lado, eu e você, pra que você possa ter junto com a gente Toda a informação correta, enfim, tudo aquilo que vai acontecer em termos de futebol Aqui nas ondas da Rádio Maravilha E também, né, através do portal BR News pra você Do portal BM News BR Juntos com você Devando as informações de Brasil e Esportivo Aqui no estádio Bento Freitas Em Pelota Muita alegria, muita diversão pra você que está ligado conosco A partir de agora a informação do futebol está no ar pra você aí Boa noite Muito bem, então vamos nessa pra você que está ligado comigo Tem Bruno Mesomo nas reportagens e nos comentários do Luciano Também no plantão Esportivo tem o Sidney Quest que vai trazer todas as informações E os detalhes pra você aqui na nossa programação Porque afinal de contas, a partir de agora O som da maravilha vai balançar E aí Bruno Mesomo, são as primeiras informações aqui do estádio Bento Freitas Aqui o Caldeirão pega fogo, meu filho, como é que está Bruno? Boa noite Muito boa noite, muito boa noite, Dedé Maravilha O Sidney Quest está com a gente Primeiras informações direto do gramado Esportivo já fez reconhecimento de campo Agora o Brasil de Pelotas vai fazendo Cimento Nessa partida O Brasil de Pelotas que ainda não fez gol Neste gauchão 2020, Dedé Muito bem, esse é Bruno Mesomo que está junto com a gente E ao nosso lado trazendo todas as informações E agora vai trazer pra você a equipe do Clube Esportivo Como vem o técnico Carlos Moraes Como vem o Esportivo Alô Bruno Mesomo, como é que vem o Tibão pra este jogo importante aqui em Pelota? O Esportivo de um Renan Tem mudança na lateral direita Dois é Bov Entra no lugar do Igor Bov O três é Cleiton O capitão do time do Esportivo Pra hoje a noite O capitão do time do Zebrão da Serra O quatro Zagueiro pela esquerda é Gullit Na lateral esquerda Rua A 6 Cinco Volante Galeardo Estreando na equipe Carlos Moraes Oito Washington Sete Lucas 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 Moraes Muito bem, então, só estou com um pequeno contato ali com o Bruno Mesomo Ali que está com um problema no nosso sistema de 100 mil Daqui a pouco o Bruno vai tentar uma localização melhor Pra que a gente possa achar uma locação boa aqui Para o nosso sistema de 100 mil Que infelizmente, né Estamos tendo problemas aqui no estádio Pento Freitas Pra você que está ligado comigo, obrigado pela sua sintonia Fazendo parte da nossa programação Fazendo parte da nossa jornada E como vem a equipe do Brasil pra este jogo aí, Bruno Bruno, tenta só achar uma localização melhor mais pra cá Onde você teve aquela hora ali, né Pra lá tentar localizar aqui, porque infelizmente está dando uma interferência Do nosso sem fio ali com o Bruno Mesomo, né Vamos ver se aí já tem condições, Bruno Acho que aí parou, vamos ver se Né, pra tentar fugir aí de uma localização melhor E aí, Bruno Muito bem, então Infelizmente ainda não temos condições com o seu fio do Bruno Vou deixar ligado aqui, Bruno, pra você achar uma localização legal aí Que não tenha Pode deixar ligado seu microfone até você achar uma interferência Onde não tenha uma interferência aí, tá certo, Bruno? O Bruno vai caminhar toda aquela extensão ali Tentar fugir de perto de alguém aí desses reportes Ele também deve estar no nosso mesmo sistema Lamentavelmente pra você que está ligado com a gente Que fazendo parte da nossa jornada esportiva então aí, tá certo? Muito bem, então Pra você que está na sintonia Fazendo parte da nossa jornada esportiva Né, público presente Que até o momento nós não vimos um grande público A gente sabe que aqui o torcedor, né, Bruno? Vai chegar aí em grande público, né? Não, se você vir pra cá piora, Bruno Aí pra cá não tem condições Tem que tentar ir pra lá Pra tentar achar um posicionamento melhor Aí pra gente entrar Buscar aí, colocar o Bruno Aí por aí Só não desliga Aí eu vou controlando aqui quando para aqui, viu? Né? Vou controlando quando para aqui, tá certo, Bruno? Fica tranquilo É que nós estamos ligados aqui em Focadama, velho Trazendo aí os detalhes E as informações Pra que o Bruno possa trazer informações Dentro da nossa programação aí, né? Pra que a gente possa deixar um local ideal Pra que o Bruno possa trazer, né? Alencar Pertle, né? A turma da Busca Itália aí, né? Na Arena, segunda-feira Temos que providenciar aí Ó, canhão Aí, Bruno Acho que por aí, ó Passou, pô Acho que você desligou, né? Aí, tá show Aí 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 dá uns cortezinhos Mas vai ter que ser por aí, viu? Né? Lamentavelmente Infelizmente Com o problema do nosso microfone sem fio Né? E Tentar, então Vamos fazer o seguinte Vamos botar pra ir desse lado aí Né? Tirar esses dois copos aí, por favor Já falei que ia Obedecer aí, né? Portanto, aí Pra turma que tá junto com a gente Fazendo pau Vamos tentar Levantar aqui Pra que o Bruno possa ter Uma localização melhor Então, ali Né? A gente vai tentar, então Mudar aí Pra que possamos, então Trazer com mais condições aí O Bruno Mesomo Né? Para As informações Os detalhes Dentro da nossa jornada esportiva Então aí Vamos botar aqui Ver se a gente consegue achar aí Melhor aí Né? Uma localização para o Bruno aí Né? Pra turma que tá ligado comigo Vamos ver se tem condições melhores Aí Bruno Será que tá aí agora aí? Bom Né? Agora melhorou, Bruno? Né? Então daqui a pouco Tem o Bruno Deixa eu aproveitar aqui Vou chamar o Sidney Quest Que já está conosco também aqui Pra trazer as primeiras informações A história, portanto De esportivo E a equipe do Brasil de pelotas Alô, alô Sidney Quest Boa noite Alô, Dedê Maravilha Aquele abraço, brother Brasil esportivo da história 76 jogos 23 vitórias do Brasil 24 empates 29 derrotas 29 vitórias esportivas 67 gols fez A equipe do Brasil 72 esportivas Bento Freitas 37 jogos Com 17 vitórias do Brasil 10 empates E 10 vitórias do Tivo 40 gols Marcou a equipe do Brasil E 23 gols Marcou a equipe Do esportivo Por enquanto Bola tá rolando Aí Morei Caxias Juventude Novo Hamburgo E Pirine Pelotas 0x0 As 21 e 30 Em São Luís e Inter Daqui a pouco eu volto A maravilha Cutuca Cutuca Papai gostou Tu fortalece A massa Aqui de abraço Beleza Esse é o Sidney Quest Trazendo as informações Os detalhes Pra você que está participando Da nossa jornada esportiva Muito calor Aqui no município De Pelotas Então Pra você que está ligado Daqui a pouco 8 e 30 Vamos ter em campo Esportivo E o esportivo Pintou já em campo Já está pintando aí O esportivo no gramado Daqui a pouco vamos ter aí Também a equipe do Brasil O time da casa Né E o Sidney Quest Vem com outras informações Pra nós aí Sobre esse confronto Sidney Deilson está marcando Balançou Gol do Ipiranga 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 1 Pelota 0 Segue Juventude Novo Búrgico Aí Marecaxia 0 a 0 Tá feia coisa Pro nosso lobo Dedé É rapaz Tá aí tão importante Aí o Pelotinha já tá perdendo Pro Ipiranga Ipiranga Fazendo realmente uma bela campanha Vamos ver se já tem condições O Bruno Mesoma aí Né Vamos ver onde é Pra onde anda o Bruno Mesoma Aí pra ver se já tem Condições de melhorar aí A qualidade de microfone Do Bruno Mesoma Aí tamo tentando de tudo aqui Pra tentar buscar aí Uma nova afirmação Para o Bruno Mesoma Alô Bruno Onde é que você tá meu brother Ah Vamos ver se eu consigo achar O Bruno Mesoma aí Né Pra que ele possa então Trazer mais detalhes aí Quando o Pinta aí Portanto a equipe do esportivo Claro Recebendo aquela recepção Aqui da torcida Do Dá uma Eu acabei colocando De repente Bruno As mesmas pilhas aí Dá uma olhada aí De repente se Não tem que inverter Essas pilhas aí Tá certo Pode ser então Que seja até Em relação às pilhas Então aí Tá certo Muito bem Luciano O que que dá pra esperar Nesse confronto esportivo aí Tentando buscar aí Um resultado Importantíssimo Hoje aqui Pelotas Vai ser fogueira né É vai ser fogueira né Dedé Por causa que eles Perderam Vem de duas derrotas Eles precisam do resultado Estão jogando em casa Vão ir pra cima Com certeza Vai ser um Um caldeirão A torcida tá chegando Dedé Que nem você falou Eles chegam em cima Da hora Já tá lotando A lateral Duas laterais Eles vão apoiar Vão apoiar Porque o Pelotas Já tá perdendo né Então ele já deve Tá sabendo Então a rivalidade É grande Mas eu acho que esportivo Tem qualidade Pelo menos pra levar Um ponto daqui Se for vitória Melhor né Mas dá pra levar Um ponto daqui Muito bem Então tá aí o Luciano Então deixa eu mandar Um abraço pessoal Que tá ligado comigo aí Daqui a pouco já entra O Bruno Mezoma aí Com informações A Tatiana e Cândido Junto com a gente Aí a Marcia Silva O pessoal vai colocando aí Mas tem que marcar alguém né Coloca o resultado do jogo Marca alguém E concorre aí A dois rodízios de pizza Da Sabor e Sublime Pizzaria Também concorre né A um rodízio de churrasco Um presente do Cândido Churrasco E dois ingressos para o cinema Nós aqui falamos em nome de Garupa Sua mobilidade Nossa paixão Para ir ao trabalho Para ir passear Levar os filhos da escola Ir ao médico Ir ao supermercado Precisou Chama o Garupa O aplicativo de mobilidade Cem por cento brasileiro A Grace também tá ligada comigo Alô Grace Tudo bem A Claudete Terezinha O Marcelo Polone Aí Dedé Manda um alô pro Marcelo Pro Pra Pra Marcelo Pra Rosane Pro Zé do Mercado Barracão E pra Eroni Esposa do Zé A turma aí do Mercado Barracão Dá-lhe esportivo um a um Abraço e boa transmissão Abraço Marcelão Toda a turma aí né Curtindo aí o Marcelão A Rosane O Zé do Mercado Barracão Toda a turma aí A Eroni A esposa do meu amigo Zé O Ailton Toda a turma aí na sintonia com a gente aí É Marcelo Isso Um abraço pra Marcelo Então aí O Jovenal também tá ligado comigo Marcelo Neves Dois a zero O Jovenal colocou um a zero A turma que tá mandando o seu recado E participando aqui da nossa jornada aí Tá certo Vamos ver se já tem condições O Bruno Mesoma aí Né Como é que não tá nem ativando aqui agora Brunão Né Não tá nem ativando aqui O microfone do Bruno então aí Né Se puder vir aqui perto Aqui o Luciano pega ele pra você E a gente tenta dar uma Trocar quem sabe aqui Né A fase aí então Por tempo que agora não tá nem Nem acendendo a luzinha aqui Agora Agora quase deu uma piscada Na luzinha aí né Que coisa rapaz Hein Que azarão hein meu brother Ai meu Deus do céu Vamos lá então A turma que tá ligada com a gente aí O Giovanni Grande Dedé Parabéns pela transmissão Obrigado Giovanni Ariotti Toda a turma da FURIA Que tá assistindo a gente Mandar um abraço aí né Luciano Pra turma que tá ligada com a gente aí Lá no 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 bar do Né No bar do 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 poetas É isso Hein É do bar do poetas Do alemão Manda aí Manda um abraço pro alemão aí Aí alemão Tá escutando Tu pediu um abraço Aí alemão Vê se tu é pé quente né Tem que ser chapa quente né alemão Tudo bem então Importante então pra você que tá ligado com a gente ali Fazendo parte da nossa jornada esportiva Curtindo a nossa programação Aqui na jornada esportiva Da sua Rádio Maravilha Muito mais alegria Muito mais diversão no seu rádio Pra essa turma que tá ligada conosco aí Fazendo parte Da nossa programação Bruno Tá aí Tá aí o Bruno aí O coração de vez né O que tinha de bom se foi Vamos ver se tem condições do Bruno aí Melhorou Bruno Ah tô aqui do outro lado agora Tá mudando o lado aí né né Tá mudando o lado Tá mudando o lado né Infelizmente Tamo com um chiado aqui né Len Carpert Infelizmente a turma da música Itália Ah Instrumentos musicais Há mais de trinta anos Tocando com você Pessoal também do Serra Shop Aí né Que vai ser o nosso Patrocinador aí Do Sistema Sem Fio Um abraço aí pro Marcão Toda a turma do Serra Shop Lá no bairro do Verde Ali na Carlos Gomes Então aí tá certo Tudo ponto para o início de partida Vai começar o jogo portanto Onde você acompanha A grande transmissão Entre esportivo E a equipe do Brasil Muito bem Nós vamos ao Fogo Trazendo detalhes e informações Pra você que está acompanhando A nossa jornada esportiva Direto aqui do estádio Bento Freitas Em Pelotas Pra toda essa galera Essa turma inteira Que está curtindo aí A nossa programação E claro Acompanhando aí A nossa jornada esportiva Pra você que está junto com a gente Então aí Tá certo Todo pessoal Bruno consegue subir aqui em cima Bruno Consegui subir aqui em cima aqui Então nós vamos tentando Ajeitar as coisas por aqui Arrumar a casinha Como se diz Na gíria pra você Que está ligado conosco aí Tá certo O Marcelo Polone Colocou a um E marcou a Rosane Streck Polone Toda a turma que está vindo com a gente aí E participando Dessa nossa grande jornada Com muita emoção E muita transmissão Pra você a partir de agora Aqui nos áudios da Rádio Maravilha Vá marcando Vá participando Né Fazendo parte da nossa programação E junto com a gente aí Fazendo parte De mais uma grande jornada E aí portanto Jogadores do Brasil Fazem uma reunião ali Particular Né Turma está numa reunião Particular aí Toda a expectativa aí Pra que a gente possa ter aí realmente Uma grande jornada esportiva Com Né O pessoal faz uma reunião Sabe também Da importância Do compromisso Que tem a equipe do Esportivo Então é importante pra você Que está fazendo parte aí Aproveitar Bruno Mezoma Então falando em relação Sua expectativa também aí Bruno Para este jogão de bola aí Olha o esportivo então Vem a campo né Com Novidades Na sua equipe O Ronilson Galeardo 34 anos Ele que é volante Né Joga como meia atacante Ele Chegou recentemente Do futebol boliviano Tem também O Fabrício Lusa Tá no banco né 27 anos Mesma situação Já está treinando Com a equipe do esportivo Momento que Rola a bola aqui no Bento Freitas Rola a bola aqui no Bento Freitas O Brasil Tem o compromisso De buscar a vitória Pelo A equipe do Pelotas Vai perdendo Já a equipe do Do time do esportivo Tem o compromisso É importante De fazer parte aí Da nossa programação Vai ficando por aqui por enquanto aí Brunão Vamos nessa então Para a turma que está ligada conosco Fazendo parte da nossa jornada esportiva A bola acabou saindo pela linha de lado A arbitragem está marcando lateral O esportivo joga todo de branco né Brunão Todo de branco Meias Azuis E o Chavante Camisas vermelhas Calção preto Meia branca Muito bem então Lá vem a bola tocada pelo meio Arbol jogada por ali Tentou buscar na jogada Do outro lado Tentou buscar a pinta Vem buscando a marcação Recolhe legal Vem trabalhando mais a frente Botou a bola do outro lado A bola com o defensivo da equipe Do time do Brasil Foi colocado na frente O Hulk tentou pelo meio Armou boa jogada Não tinha ninguém na marcação Tira do peito ali o jogador Camisa número 9 ali Que era o jogador Da equipe do Brasil Que é o Wesley O Wesley já colocou na frente Para a velocidade O camisa número 7 Jogador que é o Nathan Lá vem Nathan Na boa tentou no alto A bola acabou saindo É tiro de lado Que favorece a equipe do Brasil É isso Bruno Lateral que favorece a equipe do Brasil Lateral já cobrado Pela equipe Chavante de Pelotas Muito bem então Para você que está ligado com a gente Fazendo parte da nossa programação Essa é a nossa jornada esportiva O torcedor do Brasil O que? Não é aquele público todo Mas já dá para dizer Que tem quase 3 mil pessoas Presente aqui né Bruno Já tem uma turma grande aqui né É eram esperados aí Segundo a direção do Brasil De Pelotas 3 mil pessoas Olha deve ter aqui Umas 2 mil pessoas Mais ou menos Mas ainda tem gente Entrando no estádio viu É verdade Tem gente entrando no estádio Essa é a expectativa Lá vem bola Trabalhada pelo meio Recolheu legal Trabalhou mais atrás Sentou buscar Poupa pinta Na bicicleta Armou por ali Não tinha ninguém Na marcação Recolheu Opa Nossa mãe do céu Rapaz Já vai levar cartão amarelo O jogador do esportivo Ali é o camisa Número 11 O Sapeca Foi quem deu esse carrinho aí O que é Foi o Caprine O Caprine está jogando com a 11 Caprine com a 10 Caprine é o 10 Eu vi diferente ali É o Caprine 10 Exatamente Que chegada ele deu hein Bruno Chegada Chegada forte ali No atacante do Brasil O Natan Camisa 7 Estava por ali né Já foi atendido Vai pintar cruzamento Na área do esportivo Muito bem Vai pintar cruzamento Na área do esportivo A lança de perigo É a pressão total Do time do Brasil Vai para a bola ali O capitão Da equipe do Brasil Leandro Leite Autoriza o arco da partida Leandro Leite vai para a bola Levantou no alto Renan não saiu Defendeu o Renan A bola está ainda no meio do caminho Afasta a defensiva do esportivo Que enredada Olha o contra-ataque Lá vai o Sapeca Do jeito que ele gosta Na velocidade Lá foi o Caprine Que bola para o Brasil Caprine ficou de frente Vai pintar o gol Foi empurrada Pênalti Não O que O que Pênalti claríssimo Em favor do esportivo O arco não deu Bruno O juizão Vinicius Gomes do Amaral Não deu esse pênalti Em favor do esportivo Caprine Pintava sozinho Cara a cara Com o goleirão O Matheus Nogueira Foi derrubado Dentro da grande área O Caprine Mas o juizão Mandou seguir Segue a bola Aqui no Bento Freitas Em Pelotas Pênalti claro né Luciano Pênalti claro Indiscutível Pegou O Caprine estava ainda Na cara do gol Da ideia pegou Por trás O jogador do Brasil Muito bem Vamos nessa torcedor Você ligar com a gente Fazendo parte da nossa Jornada esportiva Obrigado pela sua audiência E pelo seu carinho Essa é a jornada esportiva Da sua rádio maravilha E também do portal BM News BR A bola foi trabalhada Com o Leandro O Brasil quase fez Mas o esportivo Também foi lá E mostrou a sua cara O que veio fazer na competição Bola colocada no alto Com o Wesley O Ellis trabalhou na jogada Tentando buscar Boa bola Não conseguiu Chegou o Gullet Tirou dali Arma a jogada Buscando bola Com o jogador Que era o Bov Veio por baixo Ali o jogador do Brasil A bola bateu em cima Do jogador do Brasil Chegamos a 3 e 43 Aí Luciano Pressão e pressão Pressão e pressão O Brasil foi O esportivo respondeu Rapidamente E já deu um susto No Brasil Inclusive um pênalti Lá em Porto Alegre Foi um pênalti Claro também Aqui outro pênalti Claríssimo Dá pra ver Se tivesse o VAR Não teria dúvida Mas infelizmente No Gauchão Não tem VAR O esportivo foi Predicado duplamente Lá Conta São José Também no último minuto E agora numa resposta rápida Aí Os juízes acabaram Não dando pênalti Tudo bem Vamos lá Torcedor Você ligado com a gente Vai mandando o seu recado Alessandra Pires Tá comigo 3 a 0 Esportivo Marcou o Marcelo Neves O Marcelo Neves Marcou o Fernando Botou 3 a 0 Pro Tivo O Leonardo Oliveira Esportivo 2 Brasil 1 Nossa mãe do céu O pessoal tá acreditando Forte aqui O Sérgio Vanusa Colocou 3 a 1 O pessoal tá achando Que vai sair muitos gols Aqui também Brunão O ataque do esportivo Tem sido bom Principalmente a gente Conferiu isso Contra o Aimoré Em Bento Gonçalves Então o torcedor Realmente tá confiante Tá acreditando No clube de Bento Gonçalves Clube de Bento Gonçalves E o esportivo Alviazul Que é vice-líder Da chave B Olha o esportivo Caprini Quem sabe Falando sempre Que o Caprini Tá substituindo O Juninho Tardelli Teve fratura Na perna Fica fora né Bruno Fratura na fíbula E muito se fala E agora O meio igual Mas o Caprini Tem tudo pra ser Esse grande meia Também né Olha o Guri Que ajeitou mais atrás O Renan E faz a defesa O Caprini Tem o mesmo estilo Do Juninho Ou Luciano É tem o mesmo estilo Né Dedé E é mais novo ainda O Caprini é mais novo Tem mais velocidade Vamos nessa então Olha o Cauê Já tá assistindo Daqui a pouco Que é a luta Meu Deus do céu O Jovan Ariotti Filmagens aéreas Dedé Luciano Bruno Parabéns pela transmissão Abraço a vocês Grande Jovan Conhece o homem lá O Jovan Sempre gente boa né Sempre gente boa Sempre curtindo a gente A dona Vanessa Salambi Tá lá na sintonia Tá lá na produção Vá colocando aí Portanto o seu resultado Depois ela faz o sorteio Tem dois ingressos pro cinema Dois rodízios de pitas Da Sabor e Sublime Pizzaria E também Um rodízio de churrasco Do cantinho do churrasco Bolachão Grande abraço Estamos na audiência E logo logo Brutos Lanches Do Shopping Bento Ah rapaz Vem aí o Brutos Lanches Figuraça Muito bem Lá vem bola colocada Na frente brigou Lá vem o time do esportivo Tentava pelo menos não conseguiu Era uma jogada A bola acabou saindo por ali A habitação está bacana O que falta Que favorece a equipe Do Brasil É isso Bruno Falta que favorece A equipe do Brasil De Pelotas Aqui no campo de defesa Do Brasil Bola já cobrada Pelo número 3 aqui O Lázaro Da equipe Do Brasil José mandou voltar O Lázaro O Lázaro Está falando que o Carlos Moraes Está falando muito Próxima vez vai amarelar E o Carlos Moraes Já tem cartão amarelo Nesse gauchão Muito bem Outlet de vinhos Espumantes O craque do jogo É da Outlet de vinhos Espumantes Alô Felipão O pessoal sentiu Tua falta aqui Felipão Você não veio Felipão Um abraço Para a turma Da Outlet Lá vem bola Trabalhada pelo meio Brigou para ali Olha o esportivo Esse contra-ataque Do esportivo Tem que ser mortal Aí que é o bom Lá vem bola Com o Caprino Colocado na frente Foi derrubado o Marcão O Arte marcou Falta para o esportivo Cobrar Isso Bruno Falta para a equipe Do esportivo Cobrar Aqui no campo De defesa Do esportivo Esportivo Que não tem pressa Zero a zero Aqui no Bento Freitas Em Pelotas Falta que vai ser cobrada No meio campo Pelo número 6 Rômulo Muito bem Vamos lá torcedor Você ligado comigo Fazendo parte Da nossa jornada esportiva Obrigado pela sua audiência E pelo seu carinho Você junto com a gente Fazendo parte Da nossa programação Porque aqui o som Que balança A massa Como diz o meu amigo Sidney Quest Aqui a coisa balança Meu filho Aqui a coisa balança Não tem pra ninguém não Aqui não tem pra ninguém não Olha tem um descarrego Aqui de vez em quando Que eu vou te contar Mas vamos lá Vamos enfrentar tudo Comunicação Dedé Maravilha Pelo pedaço Tô ligado contigo Um abraço aí pro Marceli Leal Pra cima dele Tivos A melhor cobertura Do futebol gaúcho Simples e de qualidade Parabéns gurizada Grande Marceli Leal O homem do lanches Leal E também da lavagem Leal Foi lá levar o Peugeot Pra lavar não Isso aí Lá no Zat né Lá no Zat Olha a bola nada Do esportivo Quem sabe agora Marcão Voltou a bola Pro jogador Caraca no Ruc Afasta a defensiva do Brasil O esportivo tá começando A gostar do jogo Luciano Começando a gostar do jogo O Brasil mesmo que tá se atrapalhando Agora tem um contra-ataque Muito bem Vamos nessa então Pelo meio Largando a frente Armou por ali O alemão É o alemão lá É o polaco O bar do alemão O Luciano O único que consegue falar Mascando o chiclete Já vi de tudo Já vi de tudo aqui na Zavira Qual o Cafá lá E mascar o chiclete Ao mesmo tempo Hein Marcelo Leal Já viu isso O Ligi Omar Também tá ligado comigo Um abraço A lateral pro time do Brasil Recupera o esportivo Bola com o Gullit Gullit trabalhava com o Marcão Foi derrubado É falta Melhor de tudo Dessa zaga É que Gullit Juntamente com o Cleit Jogaram o ano inteiro É a zaga Do acesso Já se conhece Então Tá bem essa zaga Aí Vamos dar abraço Aí pro Fladimir Conhece o Fladimir Flores É o popular Vitor Grande Vitor O homem das grandes Provações Alô Vitor Um abraço Na sintonia com a gente Daqui a pouco Vai dar o placar dele também Lá vem bola Trabalhada pelo meio Em nome de Garupa Vamos de Garupa É o melhor aplicativo Da região E de Vento Gonçalves Precisou Chama o Garupa Né Pra turma que tá ligada comigo Fazendo parte da nossa promoção Vamos conferir o tempo E o placar do futebol Chegamos agora A casa dos 10 minutos Decorridos Eu falei 10 No primeiro tempo O placar É de 0 Para o Brasil de Pelotas 0 também Para o esportivo Bruno Olha a informação Dedé Os amarelados Do esportivo Né Pro pessoal Para os jogadores Ficarem atentos Levaram o amarelo Contra o Aimoré Contra o São José Na verdade Luiz Eduardo O Washington O Romulo O Marcão Levou o amarelo O Tony Junior E o técnico Carlos Moraes Quem levou o vermelho Foi o Clayton E o próximo adversário Do esportivo É o Grêmio Anderson Godinho O Anderson Godinho Tande Um abraço Na Sabrina Obrigado Marcelino Está corrigindo o Bruno É Lanches Do Zat E o Zat Lavagem No Ouro Verde Viu Ah isso aí Beleza por então O Bruno Basso Brasil de Pelotas 2 Esportivo 3 Aê Marcou o Ronaldo Basso Informação Sidney Quest Depois desse lance Lá vem o time do Brasil Olha a bola levantada Nada é o perigo Quem tira da linha Afasta a defensiva Da equipe do esportivo Bateu por último Se atrapalhou tudo Com a bola ali O Gabriel Deixa cair a informação Só completando os amarelados Contra o Aimoré O time do esportivo Gustavo Sapeca E Lux Huck Então o esportivo Tem alguns jogadores Que estão Pendurados já Alô Sidney Quest Segue Dedê Maravilha Aimoré Azeiro Caxinha Azeiro Regimento de zero Novo Brigo zero E periga o Pelota zero Aê Balançou Balançou Diz pro Sidney Quest Como é o nome da tua gata Bruno Mezoma É a Mel A Mel é o nome da gatinha Que o Bruno tem em casa Viu Sidney Quest Não te dá saudade Muito bem Vamos nessa então Em nome de Via Sul O provedor de internet O Levi tá aqui Fazendo grandes amizades O Levi aqui né Vamos conversar com o Levi No intervalo do jogo Lá vem bola Trabalhada com o jogador Que é o Gabriel Lá vem o time do Brasil É lance de perigo Bola na área Quem tira Afasta a zaga do esportivo Com o Cleitão A bola foi trabalhada Com o Caprini Tá indo bem o Caprini hein Tá me surpreendendo o Caprini Olha Marcão Quem sabe uma pressão Marcão Sai melhor na bola O camisa número 4 Que era o Everton Everton trabalha É time de Série B É time de Série B No Campeonato Brasileiro É o Brasil O que achou da pressão Aqui o Luciano O que achou do estádio Bento Freita É um caldeirão mesmo É um caldeirão Mas o esportivo Tá suportando bem Tá a mesma coisa Já jogando em casa O Brasil tá vindo pra cima Mas tá deixando contra a cara Aqui né Bem vamos nessa então Pra turma que tá ligado com a gente Pessoal que tá ligado no Instagram A torcida A torcida A torcida tá vaiando O goleiro Renan Que tá retendo a bola Então a torcida Fazendo pressão Ali no goleiro Renan Goleiro Arqueiro Ao viazul Deixa eu ver Um, dois, três, cinco Torcedor Uma criancada inteira Pra cinco torcedores Esportivos aqui né É É Pessoal da Fúria tá aqui Pessoal da Fúria tá aqui né A Fúria que vem de Beleza Lá vem bola Lá na frente A bola acabou saindo O ar tá marcando Falta que favorece A equipe do Brasil Chegamos a 12h36 Olha ali ó Olha o que o Sidney Coenche Botou ali né Falou na mel Mexe o coração do homem Um abraço aí também Né pessoal ligaram com a gente Olha o Brasil Olha o Brasil O Betório Perigo Ele pediu falta O Ars que não houve nada Foi alguma coisa lá Foi derrubado ali Pelo zagueiro O Clayton né Mas a bola seguiu Tiro de meta já cobrado Pelo Renan 0x0 no Bento Freitas Olha impressionante A maneira como ele vive Futebol aqui né Nós chegamos aqui Por volta de 6h da tarde É banquinho É churrasquinho Pra tudo que é lado É barzinho Pra tudo que é lado Os caras já estão em grupos Os outros estão sentados Tomando aquela geladinha Os caras já começam É totalmente diferente Do nosso estilo né Eu já conhecia Claro sei como é que é que funciona Mas o Luciano não conhecia O Bruno não conhecia Os caras vivem um clima mesmo né A torcida mete pressão É a torcida O Brasil de Pelotas E o Pelotas aqui São as torcidas mais apaixonadas Do interior Inclusive A torcida do Brasil de Pelotas Se orgulha disso E tem inclusive uma faixa Falando sobre isso né É a torcida mais apaixonada Do interior do estado É verdade Ô Marcão Já vou te dar uma ideia aí Pra te botar lá no esportivo Lá tem um cara ali Vendendo chope Na entrada ali Tem um barrilzão ali Aí você se serve ali Compre o choppinho ali A 5 reais Baratinho né Chopp da boa Claro que não é o chopp bom Do Marcão lá da Serra Chopp Mas é chopp do bom Mas falando em chopp Com esse calorão aqui hein Ai meu Deus do céu Caia bem É lateral para o esportivo Chegamos agora a 14 minutos Esse empate é bom né Luciano É esse empate é bom Se é bom Melhor seria a vitória Mas levando um pontinho daqui É uma grande coisa Que é um Tá um forno Tá um caldeirão Olha aqui ó Piuí 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 Não tem pra louco Não te deixa na central Com todas as informações Sidney Queixo Marcelinho mandando um recado Pro Sidney Olha lá vem o esportivo Caprini Vai Caprini Caprini parece que cortou o cabelo Tem alguma coisa diferente do Caprini Parece que rapou o cabelo Rapou 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 né Por isso que eu não tava conhecendo Parecia até mais claro o Caprini né Mas tá ali Mas tá jogando muito Olha neste momento 24 graus em pelotas viu É A umidade relativa do ar em 79% 79% Beleza por então Pra turma que tá ligada com a gente Então aí tá muito calor realmente por aqui Lá vem bola trabalhar pro esportivo Quem sabe bateu direto Não tinha ninguém A bola acabou saindo 14 e 15 minutos Luciano E aí Ele tá marcando escanteio pro esportivo Caprini vai pra cobrança Também marcou escanteio pro esportivo Você ligado conosco Em nome de Musquitalia Instrumento Musicais A melhor e maior loja do interior do estado Fica na Galeria Zanoni Centro de Beto Gonçalves Musquitalia Há mais de 30 anos Há mais de 30 anos tocando com você Hoje estive lá no Alencar na Musquitalia Realmente ali você se perde É um instrumento melhor do que o outro É Ou tem que me mandar aí O da veterinária aí Vê o Alencar Me manda a veterinária aí Olha o escanteio pro esportivo Vai ter feito lançamento Bola levantada na área Ali quem sabe pro Gullit Ele é matador Olha o Marcão Arriscou de cabeça Tentou o Caprini Voltou Vai tentar de bicicleta O Artmar Ficou falta não Deu contra-ataque pro esportivo Deu sequência Voltou na bola Recuperou a bola esportivo A bola foi trabalhada pelo meio Recolheu legal Olha o Cleitão Na boa Tentou aqui com o Gullit Ele se entende Ele se conhece Lá vai o Gullit Vai chuveirar na área Tentou na frente Não tem ninguém Afasta a defensiva da equipe do Brasil A bola foi tocada pelo meio Recolheu legal Foi trabalhando a bola O time do Brasil Com o jogador que é o Leandro Leite Trabalhou a bola pra Bruno Lá vai Bruno Que tentou na frente Era uma jogada É o Caminho da número 11 Gabriel que tá lá do outro lado Chega a marcação Bonito Chega na bola O jogador que era O Cleitão Caminho A bola tocar aqui pelo meio Largou a jogada Dar uma boa bola pro Caprini Quem sabe agora Vai Caprini que é tua O Astio tocou a bola legal pra ele Lá vai Caprini Arriscou pelo meio Que bola Tá sozinho O Sapeca pro Caprini Largou legal direto Pra fora Que chance hein Bruno Sapeca largou pro Caprini Aqui na esquerda Camisa 10 do esportivo Ele pegou muito embaixo da bola A bola subiu Lá na arquibancada Uma chegada perigosa do esportivo 0x0 aqui no Bento Freitas Em Pelotas Muito bem Já vou botar um negócio aqui Alencar Segura aí Já vou botar um negócio aqui Né Tudo bem que tá ligado comigo aí O Leandro Oliveira Colocou 0x0 Alessandra Pires 1x1 Gabriel Ricardo As loba gays São os lixos Não aqui não é loba Gabriel Aqui não é loba Aqui são os xabandão Aqui são os índios Né O Alessandra 1x1 pro esportivo A Andressa tá marcada aqui Então portanto Quer ver o que O Sidney Quest Já vou te mandar o recado Alencar Pértil pra ti Aqui ó Dá tempo A bola parou Né A bola parou Já vou largar aqui o recado Beleza Tá aí a homenagem Do Alencar Pértil Pro Sidney Quest Olha o sufoco Que passou o esportivo Agora ali hein Bruno Quem chegou chutando lá Foi o camisa 10 Foi o Maicon Assis O Bento Gonçalves Ele chutou de fora da área Passou perto Né Da goleira Lá do goleiro Renan Tiro de meta Ele já vai cobrar 0x0 Aqui no Bento Freitas Em Pelotas Bom resultado Por enquanto Pra equipe do esportivo Muito bem Vamos nessa então Pra turma que tá ligado Com a gente aí né Olha o Ayrton do Garupa Aí tá junto com a gente 1x0 pro esportivo Vale 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 palpite do patrocinador Também Vale Quando é que o Ayrton Vai liberar aí Uma passagem Pra nós sortear aí Pelo Garupa Já pensou Estoura a audiência Se disser que vai ter direito A uma viagem de Garupa Meu filho Aí o bicho pega Nené Porque Garupa É o melhor aplicativo Chamou Garupa Vem nigerinho Não é que nem outros aplicativos É que demora um monte O aplicativo 100% brasileiro São mais de 500 motoristas Em Bento Gonçalves Estão sempre pertinho De quando o pessoal pede aí Tô bem então Pra você que tá ligado comigo Fazendo parte da nossa jornada esportiva Obrigado pela sua sintonia Pelo seu carinho Né Tá indo legal Só não pode bater no vermelho Ali tá tudo certo Vamos lá então Vamos baixar mais um pouquinho Aqui dona Vanessa Né No nosso comando Lá Na nossa central Agora sim beleza Lá vem bola por ali Tentou a jogada Sidi Ney Cuesta Chegando com informações Alô Sidi Balançou o Dedé Maravilha Tem gol do Ipiranga Direchim Ampliando lá no Colosso Da Laguna E o Ipiranga Segue o Tabu 43 anos Que o Pelotas não vença O Ipiranga Neto está marcando 45 Ipiranga 2 Pelota 0 Ih bicho Alô Olha o Brasil Tentou na frente Irmãs Jogar da Renda O Renan salvou o Esportivo agora Olha a defesa do jogo hein Bruno O Natan veio sozinho Uma avenida do atacante do Brasil de Pelotas Bela defesa do goleiro Renan O Natan foi sozinho Sozinho Passou todo o meio de campo E o goleirão Renan da equipe do Esportivo Saiu da grande área pra fazer grande defesa pro Esportivo Agora ele sente Né A torcida cobra Até uma penalidade máxima Mas Eu acho que o Luceno Falta não houve né Foi na bola Foi uma baita de uma defesa né Eu acho que o Luceno pode falar Ele que visualizou melhor Aí eu acho que não foi falta né Foi só na bola Só na bola O Gullit errou o bote O atacante ficou sozinho com o Renan Um milagre do Renan Os torcedores querem matar o Wesley aqui Ver o centro Porque perdeu um gol desse Dá um dibli pro lado hein Foi o Natan Camisa 7 Foi o Natan Deixa eu repetir a informação então ali Lançou o Dedê Maravilha Tem gol do Ipiranga de Erechim Ampliando lá no Colosso da Laguna Erechim Segue o tabu 43 anos Que o Pelotas não vence o Ipiranga Neto está marcando 45 Ipiranga 2 Pelota 0 Ih bicho Alô Vink Te prepara Luiz Carlos Vink Hum Luiz Carlos Vink Pro Pelota será Tá tomando 2 lá Pro Esportivo né Ih rapaz Olha a bola com o Caprini Que bola hein Que bola trabalhada legal com o Achito Tá bem o Esportivo torcedor Você que tá em casa acompanhando Tá bem Olha o Caprini Foi a linha de fundo Colocou na hora Vai pintar o gol contra Defesaça do Matheus Ia ser um golaço contra Do camisa número 3 O Lázaro Tipo aquela do gol do Que seria o gol do Centroavante do Pelotas Né E olha Bruno Que chance teve o Esportivo agora hein Que chance Olha o Caprini realmente Tá chamando atenção aqui Em Pelotas Assumiu e assumiu bem Essa camisa 10 do Esportivo hein Verdade torcedor Não o Caprini Não tá deixando saudade do Juninho Não o Tardelli não hein E vai ser escanteio Para o Esportivo Vai o Ashton Para a cobrança Vai ser autorizado Pelo Esportivo Lá vai o Ashton Autorizado Bola na área Quem sabe Marcão Tá na hora do teu A bola foi afastada Pela Zaga do Brasil Corre atrás dela O Ashton tentou buscar a marcação A bola voltou atrás Com o jogador camisa Número 10 ali Que é o Michael Assis Lá vem ele pelo meio Tentou na marcação Joga lá e cai É bom É um jogaço hein Olha o Gulli Na boa na bola Opa Bateu no jogador do Brasil Esse é o Bandeira Não Eu daqui vi que bateu no pé Do jogador do Brasil E belo Belo O Gullit né Fazendo uma bela Marcação né Em cima do atacante Do Brasil Então a gente acompanha aqui 0x0 No Bento Freitas Olha Tá muito bem né Tá muito bem Até merecer Estar ganhando o jogo né Perdeu uma grande chance Agora que nem você falou Ia ser um golaço contra né Muito bem Tá aí então O pessoal aí do Garupa Tá colocando logo logo Né Calma Vai ser na hora certa Né Isso aí então Né Irton Logo logo Então o pessoal do Garupa Tá junto com a gente Trazendo a informação Pra você que tá ligado conosco Olha o esportivo Agora quem sabe É contra-ataque hein O Brasil se joga O esportivo vem Lá vem o Ashton Lago A bola pro Caprine Chegamos a 22 minutos Olha a bola colocada No alto de cabeça Tentou o Marcão A bola tá ali por cima Tentou o jogador Que era o Sapeca Busca a marcação De cabeça Afasta a zaga do Brasil O Brasil tá apavorado né O Brasil tá apavorado né Bruno O Brasil tá apavorado O Caprine procurava um marcão ali Ele dividiu com o zagueirão Lázaro E aí a bola sobrou lá pro Bruno Santos Que colocou a bola pra escanteio Escanteio que vai ser cobrado pelo Caprine 0x0 aqui no Bento Freitas Informação pra Garupa Aplicativo Bento 22 minutos e 43 Em nome também de Sabor e Sublime Pizzaria De segunda a quinta-feira 29,90 Apenas o Rodízio É escanteio pra esportivo O jogo é lá e cá torcedor Não dá pra virar a cabeça Que perde o lance Vai pra cobrança lá O jogador do esportivo Não conseguiu visualizar aqui Quem bateu Bola na área Tentou de cabeça Espalma o goleiro Matheus E tira dali A bola vai saindo Lateral que favorece o esportivo Bruno Lateral pro esportivo É jogo lá e cá Dedé olha se piscar Que perde o lance 0x0 no Bento Freitas Lateral pro esportivo Vai ser cobrado pelo Romulo Torcedor do Brasil faz uma festa aqui Mas tá sentindo que o esportivo Não veio pra brincadeira Vai pra cobrança o Romulo Vai ser autorizado Lateral que favorece a equipe do Brasil Já já tem Sidney Cueche Olha a bola colocada no alto E tentou tirou dali Armou a jogada Veio por baixo Briga por ali O jogador do esportivo Tentou mais atrás Recolheu legal Tentou chegar Não conseguiu Chegou pro Wagner A bola foi roubada ali pelo Bov Lá vai o Bov Vai a linha de fundo Tendo oportunidade no jogo de hoje O Bov foi derrubado O Bov tenta do lado e do outro Tenta buscar a marcação Não conseguiu Voltou pelo meio Correu atrás ali O Leandro Leite Vem tocando bola com o jogador Camisa do Moreto Que é o Wellington O Wellington vem na velocidade Desce com ele Torcedor do Brasil Bateu completamente pra fora Alô Sidney Cueche Deixa cair a informação Intervalo de jogo Aí Morena 0 Caxinha 0 Juventude 0 Novo Bogo 0 Ipiranga 2 Pelotas 0 No momento A classificação do grupo A Ipiranga com 9 pontos Inter com 6 Juventude com 4 Em quarto Novo Hamburgo com 2 pontos Em quinto Pelotas com 1 ponto Lanterna do São Luís Com nenhum ponto ganho Grupo B Caxias com 5 Lado esportivo Em terceiro A Imoné com 4 Em quarto Grêmio com 3 Em quinto São José com 2 Lanterna do Brasil Com 1 ponto Muito bem Muito bem então Andrei Sousa Leonardo Zabarte 1 a 0 Pro Brasil Juro Pelotas Tá bom então O Leonardo Oliveira Sai fora Andrei O Andrei Estão começando a brigar Não vou me meter nessa briga Tá bom O Alencar Pertle O que o Alencar Pertle quer? Quer retrucar o Sidney Cuecha Aí Alencar Pertle Ela tá chegando O Alencar Pertle Ela tá chegando O Alencar Pertle Opa Me enganei Dedé Agora Ela tá chegando O Alencar Pertle Ela tá chegando O Alencar Pertle Já passou Né Dedé Só pra avisar Que se o esportivo ganhar É O esportivo ganhar Eu Eu Balancinho Vou apresentar Mel Pra todo mundo Dedé Abraço O Balancinho Rapaz O seu O Júnior Que o Sidney Cuecha Deixou em pento O Balancinho Apareceu Olha o esportivo Bateu na frente Bola com o Caprini Voltou mais atrás Buscou a bola atrás Com o jogador Que era o Sapeca Sapeca vem trabalhando Pelo meio O Hulk Armou pro Robo Arriscou de longe Bateu nas costas Tentou Ela vai saindo por ali Quem é que foi amarelado lá Bruno? Foi do esportivo né? O Cingo Galeardo Estreante Né Então Volante de 34 anos Ele que estava no futebol boliviano Estreando na equipe do esportivo Já foi amarelado Aliás O Galeardo Que entrou no lugar do Robert Que foi um dos destaques Do jogo Contra o São José Em Porto Alegre Hoje se encontra no Banco de Reservas Dede Muito bem Você ligado com a gente Obrigado pela sintonia Vamos girar o tempo E o placar do futebol Girando Chegamos aqui agora A cerca de 26 minutos de partida Etapa inicial Verdade No final do intervalo de jogo Brasil Chega por ali Chega por ali também Vamos 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 Abraço Diego Pérez Esportivo E a pressão Bola rasteira Pensado pelo clube Que pena Que pena Cuidar da Mayla No meio Vem trocando Mas são todas iguais Caxias está empatando Zero a zero Isso aí É bom demais Esportivo se mantém ali na liderança Depois vamos pegar o Grêmio Aí jogamos a última Com o Caxias Vão decidir com o Caxias em casa Filho Essa que é o detalhe Importante para o Grêmio Para o Esportivo Hoje é esse jogo Lá vem na frente Era uma jogada E lá vem o Brasil É perigo Bola arrecadado Bateu o jogador Camisa de Mordez O Maicon Assis Está muito apressado O time do Brasil Não é no seu É Está jogando na pressão Tu vê que a torcida Está em cima deles Os jogadores já estão apavorados Estão tentando resolver Do meio de campo É que nem você falou Os 15 minutos do segundo tempo Eles não aguentam o Dedé Tudo bem Obrigado conosco fazendo parte Da nossa jornada esportiva Curtindo a nossa programação Curtindo a gente Está muito bom O Brasil de Pelotas Que ainda não marcou o gol Nesse campeonato gaúcho Está na pressão Inclusive teve mudança No ataque O camisa nova ali Wesley Assumeu a titularidade Nesse jogo contra o Esportivo É jogo de tudo Danada para o Brasil também Já jogou três Jogou uma fora Perdeu Jogou uma em casa E empatou Está jogando mais uma Está empatando Então perdeu as duas Empatou Perdeu as duas Perdeu as duas Exatamente Lá vem bola colocada Na frente Brigou pelo meio Recolheu Legal Que bola por ali Perdeu para o Grêmio Agora que me voltou a informação Lá vem na frente Armajogada Buscou por ali Tentou boa pinta na bola Olha o contra-ataque Da equipe do Brasil Vem trabalhando pelo meio Recolheu Legal Bola acabou saindo É tiro de lado Que favorece A equipe do Brasil Que tem pressa para cobrança Chegamos a 34 minutos Recorridos Eu falei 34 Torcedor Vamos lá Torcedor curtindo a gente Obrigado pela sua sintonia É muita audiência Na página do Facebook O pessoal está ligado Colosco fazendo parte Da nossa jornada Obrigado pela sua sintonia Via Sul Provedor de internet De 100% fibra ótica O Levi aqui está fazendo amizade Viu William O Levi aqui está fazendo Trazendo novidade Olha o Marcão Que bola Para o Caprini Lá vem o Caprini Vem trabalhando Pegou a titularidade Agora está jogando Com mais tranquilidade Eu acho que é isso Vem trabalhando pelo meio A bola foi trabalhada pelo West Botando bola com o Caprini Lá vem ele Gingou para lá É para cá Gingou para lá De novo Deu o tibre Deixou o jogador caído Quem sabe agora Afasta Wagner O Everton Estava por ali De cabeça Colocou para ali de lado Mas que bola do Caprini O Caprini Ele ia passando Lotado pela marcação Do Brasil de pelotas Pelo número 2 Pelo Maicon aqui Mas está jogando Demais o Caprini Olha Se tivesse que votar Agora para craque do jogo O Caprini certamente levaria Olha o Caprini Surpreendentemente Para você que curte a gente O Caprini realmente Mostrando para o que veio Olha o Carlão Deixou na frente Ajeitou Afasta a zaga da equipe do Brasil Corre a terceira Olha o próprio Caprini Que está ali para buscar a bola O Ashton Foi derrubado Pediu falta O Ashton Abraço para quem aí Luciano O Cabecinha de Fogo O Cauê e o Cauê Tá bom Cabecinha de Fogo O Cauê e o Cauê Trio Trio maravilha Agora foi derrubado O Amaral Acho que o Amaral Acho que está muito Muito bonzinho Muito bonzinho Ele não está Tu vê inclusive Nem deu falta Vai mandar o Renan Saí jogando Inclusive Os torcedores O pessoal do esportivo Principalmente aproveitou Para tomar água Porque o calor é grande Aqui em Pelotas A pressão é grande Zero a zero No Bento Freitas Deixa eu mandar um abraço especial Esse aqui é especial Vou mandar um abraço especial Já já Deixa eu falar desse ataque Do Brasil aí Tentou pela frente Armal jogado O Cleito brigou Roubou Ficou melhor para o Wesley Lá veio o camisa número 7 Anúncio de Perigo Pugiu de 2 Vai arriscar Bateu Está sozinho Centravante direto Renan Está impedido Está impedido O ataque da equipe do Brasil Aí Bruno Está impedido Mas olha a zaga do esportivo Mais uma vez Dando brecha Para os atacantes do Brasil De Pelotas É Vale ressaltar Que contra o Aimoré A zaga falhou diversas Vezes Foi o ponto fraco Do esportivo E agora mais uma vez Ia deixando o atacante lá O Wesley Sozinho Livre Cara a cara Com o goleiro Renan Felizmente aí Para a equipe de Bento Gonçalves Ele estava impedido O pedimento vai ser cobrado Pelo goleiro Renan Mas a zaga Mais uma vez A gente chama a atenção Dedé Chama na abração Para o Cauã Aqui E aí Dedé Tudo bom Vamos esportivo 2 a 0 Valeu Cauã Está na sintonia Quero mandar um abraço especial Só para quem Roque Alberto Leão Roque O que nós falamos de tu aí O que nós falamos de tu aí Um abraço para o Roque Alberto Leão Que está curtindo a gente Obrigado pela sintonia É o nosso sem fio aqui Realmente Está com um probleminha Mas está tudo certo Aqui Já estamos solucionando Aqui Um abraço para o Roque Alberto Leão Grande figuraça Esse aí é o Ciginei Esse é o plantão dos bons Roque Alberto Leão Sabe tudo de bom O que é Bruno Só completar aqui O Gustavo Sapeca É livre 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 Contra a zaga Do Brasil de Pelotas Mas estava impedido O impedimento já cobrado Pela equipe do Brasil Muito bem Grande Roque Alberto Leão Vou convidar o Roque Próximo jogo na montanha Roque É quanto Caxias Você é meu convidado especial Quero você na cabine Junto conosco É meu convidado especial Roque Alberto Leão Vou te esperar na cabine Junto comigo aí Né Para falar do jogo Para fazer aí Dá uma treinada Roque Faz tempo que você não faz isso É meu convidado Domingo Que hora é o jogo contra o Caxias Não tem ainda horário Às 4 da tarde? A princípio às 4 da tarde A princípio às 4 da tarde Olha a camisa 10 Do Brasil de Pelotas Aqui foi derrubado agora No meio campo Pelo Lucas Huck É o camisa 10 Do Brasil de Pelotas Aqui O Maicon Assis Ele que é Bento Gonçalves Está jogando uma barbaridade Muito bem Agora chega ali A confusão do Everton Juntamente com o Marcão Marcão vai lá Dá de dedo no Everton Briga também com o camisa Número 9 ali Wesley O Lucas Huck Está por ali também Os jogadores do Brasil De Pelotas Eles estão cobrando Cartão amarelo Para o Huck Que não foi dado pelo juiz Verdade E ali o pessoal Está reclamando Aquela pressão toda total Um abraço para o Marcão A turma do Serra Shop É rapaz Mas vem aquele sem fio Especial Que a Muscatária Já encomendou Coisa de primeira É olha Então tudo por conta Do Serra Shop Nosso amigo Marcão Toda a turma do Serra Shop No bairro Ouro Verde É bom aquele Shop Eu não bebo Perguntei para a pessoa errada É coisa rapaz O cara não bebe Shop Não bebe Serra Shop É bom É bom Serra Shop é bom Tu vivia assim Bruno Sem tomar nada Sem tomar Shop Sem tomar cerveja Só na água Mineral Mas o que come Lá vem o time do Esportivo Lá bola com o Marcão Quem sabe agora A chance é boa Contra-ataque firmado Arma uma jogada Foi na linha de fundo É para o Hulk Vai cruzar Quem sabe agora Largou para o Caprini Faz o teu Caprini Afasta a zaga do Brasil Tirou na medida certa ali Olha a zaga do Esportivo A zaga do Brasil de Pelotas Aliás Está em cima Teve algumas mudanças também Mas o Esportivo está vindo para cima Está gostando do jogo aqui Nesse finalzinho de primeiro tempo Muito bem Vamos lá torcedor Obrigado pela sintonia Chama um abraço aqui Para o Sidney Fons Na escuta Dedé É 2x0 para o Tivo Abraço Sidney Obrigado pela sintonia Luciane Franca Se sair alguma coisa Me avisa Porque eu estou aqui Lendo aqui embaixo Manda um abraço A toda a família França E ao Henrique Ramos Torcedor da Fúria Abraço Luciane Abraço Henrique Torcedor da Fúria O Leonardo Zabarte Está conosco Você está rindo Né Roque Furial de Azul Está com a gente Vamos nessa então Lá vem Bora na frente Brigou por meio Brigou por ali Tentou buscar Está xingando o Roque Aqui viu Luciane É pratinho o xingamento Aqui Lá vem na frente Armou por ali Não o cara não bebe O Roque Por isso que ele não conhece Chopin Olha rapaz Esse aqui nós estamos quase Já entregando ele Para o padre Da Santo Antônio Para cuidar desse rapaz Aqui Vou te contar Vamos nessa Eu não bebo Manda matar Roque Olha a bola colocada Forte demais Acabou saindo Luciano 41 minutos Esportivo está se comportando bem Dede Está jogando Em cima do Brasil Né Dede Até merecia estar ganhando Agora tem uma discussão Com o Marcão Mas o Caprini Realmente está surpreendendo O Caprini Muito boa a estreia Não está deixando O Juninho Tardelli Estava em uma fase boa Mas o Caprini está bem Muito bem 41,5 4,42 Eu não vi muita parada Para ter muito acréscito também Né Bruno Olha acredito que uns 2 minutos De 2 a 3 minutos Aqui o Juizão deve dar com certeza Pelo menos uns 2 ou 3 minutos A temperatura aqui que está alta Né gente Deve estar na casa dos 30 graus Né É o termômetro Na verdade marca 25 Neste momento Mas a sensação térmica Aqui no Caldeirão No Bento Freitas Certamente está próximo Dos 30 graus Olha o Esportivo Olha a bola tocada na frente É o time do Brasil Que tenta por ali Chega na marcação O jogador que era o Pov E o Pov também está indo bem Não está Olha vai ser difícil Para o Igor Brigar por essa titularidade Olha a bola tocada com o Aston Aston tentou tocar pelo meio Não conseguiu recuperar a bola O time do Brasil 42 Olha já começou a bronca Recolheu uma bola para trás Já começa a pressão Aqui o torcedor cobra Meu filho Olha a bola batida ali em cima Da marcação no camisa Número 2 que era o Maico Ele virou errado O bola com o Ruck Tentou não conseguiu Deu errado Recuperou a bola com o Leandro Leite Armou na frente Lá vai o Brasil Bola trabalhada com o Maico Assis Foi derrubado E pediu falta Voltou a bola para o Wesley Armou a jogada Tentou a bola com o jogador O jogador número 8 Que é o Wellington Wellington bateu lá atrás Armou a jogada Tentou direto Uma bomba para fora A bola acaba saindo Tiro de meta Bruno Tiro de meta para a equipe do Esportivo Cobrar realmente Dedé A torcida do Brasil de Pelotas Começa a perder a paciência Até porque é importante Para o Brasil de Pelotas Uma vitória hoje contra o Esportivo Porque o Brasil de Pelotas Não marcou nenhum gol ainda Neste campeonato gaúcho 2020 Apenas tiro de meta Que vai ser cobrado pelo Renan Mas a pressão da torcida Já começa agora Antes de terminar o primeiro tempo Muito bem 43 Olha aqui Nem para os padres Eu vou poder te mandar Porque eles dizem que os padres Gostam de um bom chope Ainda se for do Serra Chope Melhor ainda Então nem para o padre Eu posso te mandar Porque lá o padre Vai num chope Meu filho Pensa que os padres Hoje são aqueles Que só bebiam vinho e suco Não O Marcelo Se me convidarem Eu vou para a gabine também Dedé Tá certo Vamos escolher um dia Na outra fase Um torcedor Para ir na cabine conosco Vamos escolher uma outra fase Você vai participar durante toda a semana Vai ter um tempo Intervalo Quem sabe depois do jogo do Grêmio Que vai ter mais tempo Para o torcedor participar com a gente Também aí Tá certo Vamos nessa Olha a bola colocada pelo Esportivo Tá bom o Esportivo 43 Torcedor Olha que bola Para o Caprini Correu legal É o Marcão que está na bola Deixou passar por ali Washington É outro jogador Que está jogando muito bem Washington Estou gostando do trabalho do Washington Olha Dá para dizer que o Esportivo Está todo no completo Todo mundo completo Ninguém está errando Pode ver Está perfeito Está estreando aí também O camisa número 5 Não está deixando a desejada O Robert Eu acho que estava meio tímido Na montanha Verdade Olha Deu para ver que a Rádio Maravilha É a Rádio da Fúria A Luciane Franca Manda um abraço Para o Pietro Da Fúria Meu irmão Rapaz Tá bom Luciane Um abraço aí no Pietro Que a coisa aqui está feita Uma pressão danada Mas o Esportivo está resistindo 44 0 a 0 Lá vem bola trabalhada com o Roblo Ninguém chegou nele O Marcão está sozinho Pelo meio Quem sabe agora No finalzinho Bola trabalhada por ali Tentou para o Ruck Arriscou uma bomba Voltou para o Ruck Se ajeitar Uma boa Trabalhou no meio Voltou para o Caprini Voltou mais atrás Bate em cima da zaga do Brasil Vem trabalhando O Caprini está com ela Tem três jogadores do Brasil Sobre ele Agora ele tentou bater Bateu errado Bateu em cima do Aston Mas que chance perdeu Agora o Esportivo ali Né Luciano É que nem eu estava te falando O Marcão não pode perder Essa chance Ele é o número nove Ele estava de cara Olhando para o goleiro E não conseguiu chutar Olha gente O Esportivo perdeu Uma clara chance de gol Agora 44 e 49 Daqui a pouco nós vamos Sentar o Bruno Mesoma Que estamos com um problema Aqui no nosso sistema De incentivo Daqui a pouco o Bruno Traz mais detalhes E informações para nós Mas você não vai ficar Sem a informação Lá vem bola tocada A linha está aberta Bruno Na hora que você quiser chamar Aí prende o grito Vem pelo meio Trabalhando legal Por ali Tentou buscar boa marcação Vem trabalhando pelo meio Colheu o legal atrás Tentou buscar boa pinta Não conseguiu Armou a jogada Mas ela acabou saindo A arbitragem está marcando o que ali O lateral que favorece A equipe do Esportivo É isso lá Luciano É isso aí Dede Corretamente Lateral faz a equipe do Esportivo Muito bem Vamos ver aí Acho que o Bruno está chegando Ô Bruno beleza Beleza Vamos tentar aí Na hora que sai o jogador Então a gente chama você aí Tá certo? Vamos tentar Vai tentar pegar os jogadores aí Lá vem na bola Armou pelo meio Quarenta e cinco e vinte e oito Quarenta e cinco e vinte e oito Não foi levantar nenhuma placa né Luciano? Não nenhuma placa Vai levantar agora Dois minutos Dois minutos Muito bem Dois minutos Então essa aí dá pra enxergar né Essa placa é das boas Não é que nem aquela Que estava lá no time Dá consertar aquela do Esportivo Que não enxerga nada hein É rapaz Aquela lá do Esportivo É pra noite Lá vem bola trabalhada no meio Armou a jogada com o Wesley Dois Então vamos até quarenta e sete Já tem menos de dois minutos Lá vem pelo outro alto Tentou uma bola com o Esportivo Você vai ver a vaia Que vai cair aqui agora Escreve o que eu tô dizendo Lá vem do outro lado Tentou uma pinta no meio Armou a jogada por ali Tocou bola pro Esportivo Quem sabe pro Caprine Tem o Marcão Lá na frente pedindo bola Caprine Correu foi derrubado É falta Falta favorecendo Vai pintar cartão amarelo Aí Bruno é isso Cartão amarelo aqui Pra equipe do Brasil de Pelotas Pro zagueirão Caprine Ele corria forte aqui Camisa dez Do Brasil de Pelotas O Maicon Assis Acabou levando o cartão amarelo Mas era um bom ataque Aqui da equipe do Esportivo Mais uma vez Pelo lado esquerdo de campo Lado esquerdo de ataque Do time de Bento Gonçalves Zero a zero no placar Falta que vai ser cobrado Pelo Camisa seis Romulo Tudo bem Você levou meu telefone Pra baixo Bruno Ah Pai do céu Achei Beleza Tive sequestrado o telefone Aqui Já já tem informação Com o Sidney Quest Já já vou trazer a informação Em cima do lenço Com o Sidney Quest Deixa cair a informação Quest E tem gol Da equipe do Caxias Bá Lançou O Aimoré Zero Caxias Um Lá no estádio Cristo Rei Caxias Líder do seu grupo Muito bem O Caxias já faz o gol Olha a bola colocada Nada Quem sabe o Esportivo Também faça Deixa eu ver aqui Já vou trazer o Sidney Quest Está parando Marcando uma falta Que favorece a equipe Esportivo Deixa eu trazer aqui O Sidney Quest Com mais informações Pra você que está Acompanhando a gente Os detalhes Alô Sidney Quest Qual é a notícia O Aimoré vai para 100 pontos Ganhos 45 da equipe Do Esportivo Diogo Oliveira Que marcou o gol Do Caxias Dede Muito bem Diogo Oliveira Marcou o gol Do Caxias Né Nesse momentão Ih Bruno Voltando para o outro lado Quer pegar alguém Na saída Vai ser difícil Esse lado aí Né Bruno Jogador Descendo lá Do outro lado Né meu filho É vamos ter que pegar Os jogadores Tudo bem então Vamos ver se o Bruno Consegue pegar alguém Ali Vai Bruno Vamos ter que pegar Os jogadores do Brasil Aqui Vamos ver Se 0x0 Pelo tanto que a gente Chegamos na cara Do goleiro Acabou o primeiro tempo Um pouco que frustrante Pelo tanto que a gente Concluiu O jogo que a gente teve Né Colocamos eles Dentro do gol deles E eles chegaram Só no contra-ataque Que é o que vai acontecer Dentro da partida Quando a gente Tem que prepar o jogo Então a gente tem que melhorar Na finalização Para que a gente Faça o vitorioso Muito bem Bruno Se quiser tentar ir Até o outro lado O pessoal está lá Se não der Tenta gravar com alguém Depois você manda para nós Aqui E a gente coloca no ar Dá um piquezinho aí Meu filho Dá um piquezinho aí Para chegar do outro lado Para chegar legal Lá então Está certo Para a turma Que está ligada comigo Fazendo parte Da nossa jornada esportiva Fazendo parte Da nossa programação É para você ver Né Roca Alberto Os homens tem 200 mil Mas olha É um malaril Que eu vou te contar É um malaril Que eu vou te contar Bruno vai tentar Então lá Buscar a palavra De alguém lá Através Do nosso Whatsapp Trazer a informação Para que você fique Bem informado Então Dos acontecimentos Também aqui em Bento Gonçalves Luciano 42 minutos Né Tudo bem A gente já viu aqui Que é o problema Do microfone sem fio Do Bruno aí Sem estrelas nenhum A gente está escutando Aqui também Tá certo E aí a bronca Para cima da arbitragem Luciano Para cima da arbitragem Estão reclamando O torcedor está reclamando Muito Mas não foi pênalti Não Dedé Foi pênalti Para o esportivo E eles estão reclamando Ao contrário Estão metendo pressão Até na arbitragem Muito bem Daqui a pouco então Sidney Quest Também vai fazer um resumo Desse intervalo de jogo Até o momento O placar aí De zero para o Brasil Zero para a equipe Do esportivo Né Então vai ter que tentar O plano B aí Tá bom Bruno Não há condições realmente Aí nós ficamos com uma qualidade Bastante ruim aí Né Vai ter que tentar gravar Ali por ali então E mandar para nós aí Tá certo Né Porque infelizmente Não há condições aí De nós acionarmos aqui Há uma frequência parecida Com a nossa E aí prejudica realmente A nossa transmissão Então aqui Para você que está acompanhando A nossa jornada esportiva aí Tá certo A turma Né Fazendo parte Da nossa programação Né Curtindo aí a gente Fazendo aí Deixa eu mandar um recado Para a galera que está aqui Na nossa jornada esportiva O pessoal mandando um recado A Jussara Casagrande Um a um Marcou a Maria Helena Né O Leonardo Cusera Grande Leonardo Como é que está Tudo bem Boa noite Um abraço Né A Jussara também Marcou aqui a Sara Né O Thiago Aí Dedé Grande transmissão Parabéns A turma da colchões Orto Bom Junto conosco aí Na nossa jornada esportiva Fazendo parte Da nossa programação São três lojas Também o grande verão Ali no Shopping Bento No centro de Bento Gonçalves Um abraço aí Para o Alencarra Né E também um abraço aí Para o nosso Companheiro aí Os dois Thiago Né Que são os proprietários E também o professor Régis Carvalho Aí Tá certo Muito bem então Deixa eu ver aqui Então portanto Sidney Coelho está chegando Aí com mais informações Vamos acionar o nosso plantão Do estúdio Sidney Coelho Alô Sidney Você traz as informações aí Companheiro Balançou o Dedé Maravilha Desconto Pelota Juliano Tato Cobrando falta É o Pelotinha Marcando Dois a um Para a equipe Do Ip3 Descontando Pelotas Muito bem então Tá então Pelotas Acaba descontando aí Né Tentando É Tentar aí mudar A situação Né Luciano É tentar mudar a situação Porque tá difícil Né Dedé Tá difícil Pelotas Tá perdendo de novo O Brasil também Não tá em boa situação Né Dedé E a rivalidade É muito Muito grande aqui Pelotas Né Dedé Dá pra ver que a torcida Tá Tá vibrando Com a derrota do Pelotas Né Dedé Muito bem Bruno Se puder voltar aqui Bruno Acho que nós achamos Uma solução aqui Vamos tentar então Aqui modificar a solução Aí né Pra que o pessoal Possa então aí Acompanhar direto do gravado Vamos esperar aí o Bruno Retornar aqui então Pra que possamos então Trazer as outras informações Daqui a pouco tem aí Né O balançou com o comando Do Sidney Quest Trazendo as informações Pra nós aí Que está acompanhando A nossa transmissão Né Apenas algum problema Aqui que nós já vamos Tentar aqui Solucionar aí então É Já já o Bruno Meuson Vai estar conosco aqui Vamos tentar melhorar Vamos tentar mudar Essa frequência aí Bruno Pra que a gente possa então aí Né É Achar aí uma localização melhor Pra essa turma Que está participando com a gente Então aí Tá certo Agora o assunto é tudo Coronavírus Né Hein É coronavírus pra lá Eu não vou pegar isso Porque eu não vou pra Europa Só que pega essas coisas É quem vai lá Pra Europa Essa é a jornada esportiva Da sua rádio Maravilha E também portal PR News Muito bem Vamos lá Você quer mandar um abraço Pra quem aí Ô Luciano O Ligio Omar Agora ele me corrigiu Aqui não é bar do alemão É bar do Ligio Omar Ah bom Tu que falou que era do alemão O cara é alemão pelo menos Mas ele é alemão Ele que me falou Eu chamo ele de alemão Né Dedé Se ele fosse Eu não posso falar outra palavra Mas ele é alemão É Ligio Ligio Omar Ligio Omar Que nomezinho Grande Ligio Omar Na sintonia Curtindo a gente Obrigado pelo carinho Na sintonia Fazendo parte da programação Tudo bem Vamos lá então Bruno Mezoma Já tá chegando com informações Vamos pro sistema B É isso aí Bruno Trazendo informações Pra você que está acompanhando a gente Deixa eu tirar um som Pra botar aqui No plano B Aqui na Rádio Maravilha Quando o plano A não funciona Você vai pro plano B Bruno Bom Dedé Nós estamos aqui com o pessoal do banco Aqui do esportivo Já na expectativa Por esse segundo tempo Vou falar aqui com o Robert Ele que foi destaque no jogo Contra o São José Em Porto Alegre Esse jogo Por enquanto Zero a zero Aqui o que dá pra avaliar A equipe do esportivo Principalmente É Nossa equipe tá muito bem no jogo Bem postada No meio de campo ali Tivemos várias chances aqui De abrir o placar Eles tiveram uma chance De abrir o placar ali Mas eu acho que a gente Tá bem equilibrado Tanto no meio de campo Como no ataque Agora é definir o detalhe Com um passe ali na frente Eu acho que a gente consegue marcar E sair com a vitória daqui de Coelopes Tá aí o Robert com a gente Quem tá por aqui também É o Flávio Torres Atacante aí que Esteve se recuperando De uma lesão no nariz Enfim 100% recuperado Se tiver que Ficar à disposição aí Do técnico Carlos Moraes Pra entrar agora no segundo tempo Pra entrar na etapa Na etapa complementar 100% Boa noite né 100% né A gente tá com material aqui próprio Pra poder Tá atuando né É uma lesão Foi muito Uma pancada no nariz ali Deu uma fratura né E o tempo de cicatrização É por volta de um mês né E não deu 15 dias ainda Então numa situação normal Eu não estaria Apo pra jogar Mas com a tecnologia de hoje aí A gente pôde fazer uma máscara E se tiver que entrar lá A gente vai entrar 100% Pra gente buscar a vitória Tá aí conosco então Dedé Flávio Torres Estão nesse intervalo de jogo Aqui em Pelotas Beleza Bruno Mezzomo tá aqui também Junto com a gente Né Esse é o trabalho da Rádio Maravilha Né Trazendo as informações Agora então Esse bate-papo entre o Bruno Mezzomo E o Luciano Nesse primeiro tempo 0x0 Primeiro tempo de 0x0 No patrocínio de Garupa Bento Gonçalves Sua mobilidade Nossa paixão Ir ao trabalho Para ir passear Levar os filhos na escola Ir ao médico Ou até mesmo ir ao supermercado Precisou? Chama o Garupa Aplicativo de mobilidade 100% brasileiro Ainda a gente tem a parceria aqui Da Sabor e Sublime Pizzaria Uma pizza equilibrada Com ingredientes de qualidade E atendimento personalizado Rodízios por apenas R$ 29,90 De segunda a quinta-feira Não perca essa oportunidade Crédio fácil Precisa de crédito? Nada melhor Do que falar com especialistas Crédito descomplicado Para imóveis e veículos Mais informações Pelo 54997155000 Outlet de vinhos e espumantes Loja especializada em vinhos, espumantes Sucos, azeites e cachaças nacionais No centro de Bento Gonçalves Music Itália Instrumentos musicais A maior e melhor A maior e melhor loja do interior do estado Fica na Galeria Zanoni No centro de Bento Gonçalves Music Itália Mais de 30 anos Tocando com você Via Sul Provedor de internet Escolha o plano ideal Para o seu bolso E também sua necessidade Chegou a hora de ter Via Sul na sua vida Internet 100% fibra ótica São os nossos parceiros Da jornada esportiva Neste momento No Bento Freitas Em Pelotas Temperatura de 25 graus O esportivo vai empatando Em 0x0 Inclusive o torcedor Que vai nos acompanhando O torcedor Que vai curtindo a gente Na página Bem News BR E também na Rádio Maravilha Web Tudo bem 21 horas 27 minutos Chance aí De você estar participando Conosco Então Está valendo Um rodízio Dois rodízios De pizzas Dois ingressos Do cinema Agora acertei aqui Viu Alencar Nosso suporte Que sumo da música Itália Tem nada aí por enquanto Bruno Vou te mandar para lá Para ver se vai dar Vou te mandar para lá Para ver se vai dar Para o pessoal Que está acompanhando a gente E trazendo todos os detalhes E as informações aí Luciano Fala para nós aí então Deste primeiro tempo aí Para a cara aí Do esportivo Onde no qual o esportivo Vai aí tentando Buscar esse empate Que é muito bom né É Dede Está segurando bem o jogo Começou na pressão né Começou Realmente o Brasil Está com duas derrotas Dois jogos Duas derrotas né Está jogando em casa A torcida Estava apoiando Mas agora já está vaiando Dede Já está vaiando Os primeiros 15 minutos Vai ser decisivo Desse jogo Os esportivos Segurar os 15 minutos Dede Eu acredito que até sai com a vitória Porque a torcida começa a perder a paciência O jogador fica nervoso Dentro de campo Quer resolver né Tu vê que eles estão chutando Do meio de campo né Dede Tiveram boas chances Mas o esportivo também Teve chance de marcar Teve um pênalti Inclusive né Que o juiz acabou não dando O juiz Ele deixa correr bastante o jogo né Dede O Caprini está muito bem Que nem você falou O Caprini não O Juninho não está deixando saudade É um baita jogador É uma perca né Estava encaixadinho certo No esquema Do Carlos Moraes né Mas o Caprini Hoje Está surpreendendo É aquele Caprini Do Juventude É aquele Caprini Que nós conhecemos É um cara Vem buscar bola Não tem medo Vai pra cima Parte pra cima né Individualmente Não tem medo Eu estou achando Meio Meio acolhido O Sapeca hoje Não sei Na opinião de vocês aí Dede Tudo Bruno aí Mas o Sapeca está parecendo pouco hoje O Sapeca está meio tímido Dede O Sapeca tu sabe que ele joga bem mais que isso Hoje Não sei se Foi o destaque dos dois jogos Que nós fizemos né Dede Mas Hoje o Sapeca está meio tímido Tudo bem então Portanto está aí O pessoal que está curtindo a gente aí Roca Betray Está fazendo a vistoria ali né Pra você ver Roca Betray Pra você ver né Curtindo a gente Deixa eu mandar um abraço pra turma que está aqui Levi também já está aqui comigo Aqui da Via Sul O Marcos Fracalossi Luiz Eduardo Ramos Está com a gente Obrigado pela sintonia aí Fazendo parte da nossa programação Aproveitar aqui com a turma da Via Sul Grande Levi está aqui comigo O que você achou desse primeiro tempo do esportivo aí Levi Boa noite Muito bom Boa noite a todos Ouvinte aí da Rádio Maravilha Muito bom pro esportivo Esportivo agora entra com o segundo tempo Um pouco Sem pressão né Esportivo joga aí Meio de sangue doce Mas a pressão toda do lado do Brasil De pelotas né Dois resultados negativos E agora o esportivo é vir Só se preparar aí E um contra-ataque Fazer a bucha E nós comemorar aí Mais uns pontinhos aí Pra Bento Gonçalves Esperava até mais aqui né Nós conversava aí O Bruno Meuson quando tiver condição Pode chamar aí tá Bruno Já estamos com a linha aberta pra você aí Pra ver se Se melhora a sua condição de som aí Já estamos no gramado aqui Vamos nos aproximar Inclusive da torcida Aqui do Chavante né Muito bem então Vamos tentar aqui Localizar aqui melhor Pro Bruno Meuson Pra que ele possa então Trazer os detalhes aqui E acompanhar aí A nossa programação Pois não Bruno O que você falava? Olha vai Cobrança Doutor Muita cobrança A pressão No segundo tempo Muito bem então Tá então Depois o Bruno vai Você vai lá pra aquele lado Lá pra esse lado aqui Bruno Né Então vamos ver onde é que você vai Depois aí então Se não nós voltamos pro sistema B Então aqui pra trazer mais detalhes E informações né Esportivo atacar aquele lado lá Viu Bruno É Esportivo atacar aquele lado lá né Se puder cuidar daquele lado lá É melhor então aí O Bruno aos poucos Oi O que que é Bruno? Bom vamos tentar aqui aos poucos Né Localizar aqui pra que a gente possa aí Trazer detalhes e informações Bom nós falava aqui né Luciano O esportivo então aí né O Mário Deixa eu mandar aqui o braço pro Mário Né Tá curtindo a gente aqui O Mário Gabi Preza Obrigado pela sintonia Curtindo a nossa programação Tem brindes Olha tem aí É Dois rodízios de pizza Tem o rodízio de churrasco Do cantinho churrasco Tem dois ingressos pro cinema São presentões pra você aqui Na nossa produção A Vanessa Lambi tá lá Trazendo todos os detalhes pra você né Olha Levi Vem cá Levi Levi falava com nós aqui né Se esperava uma pressão maior do esportivo Do Brasil né Sim Sim mas alguns desfaques aí Como o Tardelli né E o Sapeca aí Meio tímido Mas eu acredito que agora O segundo tempo aí Vai ser bem melhor O esportivo vai vir pra cima aí E vamos sair com a vitória daqui Tudo bem então A turma tá aí junto com a gente Fazendo parte da nossa jornada esportiva Deu pra ver que não tem mudança No Brasil aqui também né Luciano Não Não tem mudança Tá voltando com o mesmo time Também tá voltando com o mesmo time ali Portanto todas as informações Pra você que está fazendo parte Da nossa programação né Essa é a jornada esportiva Da sua rádio maravilha Obrigado pelo seu carinho Você que tá curtindo a gente Fazendo parte da nossa transmissão Muito mais alegria No seu rádio No seu celular Né Onde você está nos ouvindo No seu PC Está curtindo né A programação então aí Da nossa Agora o pessoal também põe Cada figurinha aqui Olha só A primeira vítima do vírus né Que coisa rapaz Olha aí Primeira vítima do vírus né Rapaz Marcelo do NB Curtindo a gente Obrigado pela sintonia Fazendo parte também Da nossa jornada esportiva E curtindo aqui A nossa programação Agora sim Vou levantar aqui Pois não Bruno A gente segue por aqui Já acompanhando né O esportivo vai voltando A campo neste momento né Vão ter que se posicionar Pelo outro lado de campo Aqui mesmo Olha aí tá beleza viu É mas aqui não pode neném Ah senta aí No banco de reserva aí É se fosse aqui Tava bom né É nesse intervalo A gente não pode ficar aí Aperta esse banheiro aí Aí se apertar Você já vai no banheiro né Aí pra trás aí não dá Ah vamos tentar Se não mandarem a gente Embora daqui Vamos ficar por aqui então Beleza por então Sidney Quest Tá chegando com informações Vamos trazer as informações então Com o Sidney Quest Então dá tempo ainda Que as duas equipes Estão voltando Nesse momento aqui Já 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 mandaram sair daqui Já mandaram sair daqui Vamos lá então Sidney Quest A você Balançou o Dedé Tem gol do São Luís De junho um minuto Michel São Luís um Inter zero Dupla Brapel Está na azul do rebaixamento Rapaz Gol do São Luís Em cima do Do Internacional Olha só hein O Esportivo aqui Tá empatando com o Brasil A dupla Brapel Está numa situação Bastante complicada É Coisa vai complicando Alguma modificação No Esportivo aí Bruno Tudo bem então Vamos tentar ir pra aquele lado Vamos ver se lá Vai posicionar lá Daqui a pouco o Bruno então Traz a informação Se realmente Tem alguma modificação No lado do Esportivo Senão você volta aqui Pro plano B Tá bom Bruno O Luciano já passa aqui Que não tem Isso Luciano É Com a mesma equipe dele Muito bem então Com a mesma equipe Então vai tanto Vai começar então O segundo tempo De seguro Esportivo A bola sai agora Pelo lado Esportivo Vamos ver se tem condições Aí Bruno Vamos ver se tem condições O Bruno aí Né É Volta pra cá Bruno Vamos fazer aquele mesmo sistema Lá então Tá certo Volta pra cá Fica aqui do meu ladinho Depois Fizemos aquele sistema B Como você fez ali Tá legal Muito bem Vamos nessa Vai rolar a bola Pelo lado Esportivo É 45 minutos De muita emoção A bola está Rolando Nessa etapa final aqui no Beto Freitas Escreve a conta de gente Se eu conseguir manter esse contato com 20 minutos O bicho começa a pegar por aqui A turma já está ligada conosco fazendo parte da nossa jornada O Anderson Borges também está na sintonia Obrigado pelo carinho Até 10 minutos do segundo tempo você pode mandar o seu recado Depois não pode mais, tá bom? Estou bonzinho hoje, estou fora de casa Estou na minha casa, estou em Pelotas, onde nasci, na minha terra Então portanto Para você que está ligado com a gente, botando pelo meio Armou por ali, tentou matar atrás da bola, voltou com o jogador Que era o Washington, o Washington botou a bola com o Caprini Caprini botou pelo meio com o Romulo O Romulo colocou a bola para o Marcão Marcão tentou, pisou na bola, roubou, voltou para o Marcão Brigou de novo, ainda está o Marcão brigando por ela Bola trabalhada para o Sapeca, na frente Que bola, hein? Para o Caprini Foi ali de fundo, o Sapeca está dentro da área pedindo a bola Se passar uma boa, afasta a zaga da equipe do Esportivo Olha Manda aí o O Roque, manda aí o endereço da rádio O pessoal está em cadeia conosco aí, né? A rádio do Roque Alberto Troian, né? O pessoal conheceu, então manda o link aí Manda o nome aí, que a gente já passa aqui para a turma Que quiser acompanhar também a nossa jornada Em cadeia, com a emissora web Do Roque Alberto Troian, já já a gente traz os detalhes Para você aí, tá certo? Olha, a bola foi tocada, que chance teve o Esportivo agora, hein, Luciano? É, teve uma grande registrada, Def Tentou chutar, mas o zagueiro Tirou na hora certa, ia marcar o gol, hein? É, rapaz Teve uma grande chance do Esportivo desperdiçada Por ali, olha a bola tocada pelo meio O Internacional tá perdendo por Ijuí também O Esportivo tá mantendo aí Né? 100% de aproveitamento Esportivo e Caxias, né? O Caxias também tá vencendo Duas equipes com 100% de aproveitamento E é do Grupo B Na Uipiranga também, né? Tá mantendo aí, tá ganhando pelotas Pelo placar 2-1 A dupla pra pé hoje estaria rebaixada, rapaz Os dois Ninguém ia mexer com ninguém Olha a bola tocada Caiu ali o jogador esportivo Ele marcou Falta Do Marcão, é isso? É, Dede Foi uma bola dividida Mas na verdade ele Deu o fator casa Porque o Marcão foi na bola O zagueiro que chocou-se com o Marcão Muito bem, aqui Tá aqui, ó R.A. Rádio R.A. Rádio Então, portanto, o pessoal tá mandando um recado aqui pra gente Brasil Espí E Esportivo tá lá em cadeia Junto com a Rádio Maravilha E o portal BM News BR Né? A R.A. Rádio A sua rádio na internet Na região da Uva e do Vinho RoquealbertoWebRadio.com Tá aí, então a turma também, hein? Tá em cadeia aqui com a Rádio Maravilha Um abraço, obrigado, Roque Ficuraça aí junto com a gente aí Fazendo parte da nossa programação Né, Brunão? Exatamente Cansou? Grande Roquealberto O que eu desci e subi aqui Essas escadas Faz o plano B ali no intervalo Foi ótimo, filho Ótimo, né? Ótimo, foi ótimo Vamos lá, então A vida é assim, meu filho Faz parte, pra esse Rio Grande afora A gente não se mexa, né? Não se mexamos por pouco Fizemos amizade com amigos Qualidade de internet Mais de 100 megas, né? Tudo dentro dos conformes Dentro daquilo que era previsto Então aí, tá certo? Tá caído ali o jogador do Brasil É o jogador camisa número 7 O... O Natan, é isso, Bruno? Natan tá caído no meio de campo ali, Dedé? Não, era o zagueirão, né? Era o Everton É isso, né? Everton camisa 4 O Everton camisa 4 Tava caído por ali, então Acabou, então, agora sim Sendo atendido Falta no meio de campo Que vai ser cobrado Vai ser cobrado pelo próprio Próprio Everton, né? Não, ele tá aqui fora, né? Tá aqui fora Então, portanto, né? Já vai cobrar ali o jogador da equipe Antô, time do Brasil já cobrou A bola já foi tocada pelo meio Arma jogada por ali Tentou buscar a boa na marcação Recolheu legal Buscando bola pra frente Daqui a pouco tem o Sidney Com mais informações pra você aí A bola vem trabalhada com o jogador Camisa número 6 do Brasil Que é o Bruno Santos Tá vendo, Bruno? Arma jogada Voltando atrás Bola com o Lázaro Lázaro deu o balão pra cima Não quis saber de brincadeira, hein? Não quis saber de bobeira Não por ali Colocou na frente Recuperou o Brasil Arbitrata marcando falta Que favorece o Brasil E tem pressa na cobrança A bola foi trabalhada com o Maiko Assis 3 e 44 No segundo tempo Tá 0 a 0 o jogo A bola vem trabalhada com o jogador Que é o Lázaro Lázaro vem trabalhando pelo meio Arma jogada na frente Tentou buscar a marcação A bola volta mais atrás Com o sistema defensivo do Brasil Torcedor Rubo Nego, claro Já começa a se indignar por aqui Já começa a ficar indignado Com o seu time A bola foi trocada Um contra-ataque pode ser mortal pro esportivo A bola foi colocada com o jogador Que era o Bovi Bovi colocou na frente Arma jogada com o jogador Que era o Sapeca Sapeca brigou pela frente Arma jogada mais atrás Tentou buscar a boa bola Era o Ruki que brigava Voltou pro Washington O Washington vem trabalhando Vem brigando Vai passar por ele o Ruki Na boa Ajeitou mais atrás Botou a bola aqui com o jogador Que era o Bovi Lá vem o Bovi Vem recolhendo Voltou a bola pro Washington Usou a marcação Bom jogador Tá mais solto no jogo Tentou entre dois Conseguiu Levou entre três Foi derrubado De fato o que juiz Que que é isso professor Entre três jogadores do Brasil Ele foi derrubado Acho que não ouve nada Bruno Juizão apenas mandou seguir O Ruki foi derrubado Próximo a grande área Mas o esportivo Tá ligado aqui no campo Olha a bola tocada Pro jogador Que é o Sapeca Correu o Sapeca Evitou que ela saiu Foi ali de fundo É contra-ataque Pra equipe do esportivo Bola rasteira Largou no alto Caprine Veio por baixo Ela sobe O gol do Matheus Quase quase O gol do esportivo Bruno O Caprine foi prensado Pelo Everton Zagueiro da equipe Do Brasil de Pelotas Mas uma boa chegada Da equipe do esportivo De Bento Gonçalves Mais uma vez Caprine Camisa 10 do esportivo Zero a zero No Bento Freitas Luciano É uma boa chegada É uma boa chegada do esportivo Dá pra ver que o juizão Não dá qualquer volta Dedé Tu viu ele No meio de dois jogadores Ele passou Pegou literalmente Sem bola E ele não deu Mandou seguir O esportivo Não ficou caído O jogador E recuperou a bola E quase deu gol E o que a torcida Do Brasil de Pelotas Tá cobrando Do time aqui Não é fácil A torcida Cobre Cobre muito Do técnico Gustavo Papa Muito bem Tivo O gol do Sapeca Manda um abraço Ótima transmissão Vanderlei Cacuque Curtindo a gente Aí também Como é que é o nome Do alemão Ligio Mar Ligio Mar E agora Uma falta Perigosíssima Contra o esportivo Ali né Bruno Falta perigosíssima Contra o esportivo Quem foi derrubado Lá foi o camisa 10 Maicon Assis Da equipe Do Brasil de Pelotas Quem tava na marcação Era o Romulo Camisa 6 Da equipe do esportivo Os torcedores Na geral Acabam cobrando O cartão amarelo Né Pro 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 Romulo Mas o juizão Apenas controla A situação 0 a 0 No Bento Freitas Uma curiosidade Dedé Oi A iluminação Aqui do Bento Freitas Tá ótima Tá excelente E o Brasil de Pelotas Treinou ontem A noite Aqui de portões Fechados Justamente Pra se acostumar Com essa iluminação Esportivo Não teve tempo De treinar Aqui no Bento Freitas Muito bem Abraço pro Renato Machado Também tá mandando Seu recado O Caoa Cardoso Também tá dizendo Dá litivo Vai ter feito Uma falta perigosa Tá lá O jogador Camisa Número 5 Leandro Leite Né Marcelo Oliveira Curtindo a gente Obrigado pela sintonia Né Vai o O Bruno Santos Também tá lá perto Deixou a bola pro jogador Que é o Maico Assis Levantou na área Do perigo O Renan Muito bem O Papa O Papa tá enlouquecido O Gonçalves na torcida Vai encerrar Vai encerrar Vai encerrar as apostas Vamos lá então Vai encerrar as apostas Com o palpite Tem dois rodígios Da Sabor e Sublime Pizzaria Com rodígios por apenas R$29,90 de segunda a quinta Amanhã dá tempo ainda Também tem um rodígio de churrasco Do Candilho Churrasco Tem dois ingressos para o cinema Só a Rádio Maravilha E o Portal BM News BR Tem prêmios à vontade pra você Me diga outra que dá tanto A equipe que mais dá prêmios Para o torcedor E vai ser assim até o final do gauchão E agora também cadê conosco A Rádio RA de Roca Alberto Troian Também curtindo a nossa programação Quem sabe é pé quente Está convidado né É, é, domingo Quanto o Caxias É o nosso convidado na cabine Olha pra lá colocado no alto O Renan vai lá e faz a defesa 9-5 9-5 0-0 Fernando Gonçalves 2x1 pro Tivo Né, também aqui O Gabriel Ricardo Mandando seu recado Vanderlei Menegate Grande Vanderlei Menegate Só quer sítio hein Vanderlei Só quer fazenda hein Agora rapaz 9-20 Tá 0-0 Pra cá do jogo Esse ponto é bom demais Também pro esportivo né Luciano É bom demais A pressão que tá O Vivo tá suportando muito bem Parece que tá jogando Lá na montanha Não se intimidou Olha o Brasil Bola trabalhada pelo meio Tentou a jogada Errado Recuperou a bola ali O jogador que era o Cleiton A bola bateu no braço Do jogador do Brasil É isso né Bruno É isso Quarto marcou A bola bateu no braço Do Notícias de Bento Da Rádio Difusora Aquele trajeto maravilhoso Um veículo sensacional Tranquilidade né Um abraço aí pro Deponte Toda turma aí Né que tá curtindo a gente aí Viu Vou te dizer hein E o que tem de pedágio O Rook 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 brigou no corpo Vai ter substituição Então as equipes O Rook tá fazendo coisinha Em cima do goleiro É rapaz Eita de ataque Ele cruzou o Rook Passou por todo mundo Por baixo Vai pedir falta O Rook Que não houve nada O Flávio Torres Ou até mesmo o Tony Junior Que tem entrega em todos os jogos E tem entrega do bem O detalhe é o seguinte O Gabriel Zanão Botou 1 a 0 Mas já não vale mais Tá Gabriel Já não vale mais Já terminou as apostas Para não mandar o alô É difícil mexer num time O Marcão pode ter perdido o gol Mas ele tá tocando bem a bola Tá trabalhando O time tá persistindo Tá encaixadinho Mas o Tony Junior Cabe nesse time aí O Brasil Você tiraria quem Para botar o Tony Junior Tira o Marcão Pra jogar sem centroavante Sem centroavante O Tony Junior Pode botar até o Caprini No meio O Caprini tá muito bem Eu não mexeria dessa feita Eu acho que O Caprini tá bem no meio Você vai tirar Um atacante Para botar o Tony Junior Colocaria o Marcão Para fazer correria É Aí ficaria assim Um homem e meio Mas vamos ver Se vocês tem a razão ou não Olha a bola foi errada Agora ali Mas o Arte parou E marcou falta Que favorece a equipe Do Esportivo Tá com 15 minutos e 30 Agora vamos dar o Brasil Vai entrar o número 17 Vai sair o Gabriel Quem é o 17 do Brasil aí Bruno? O 17 do Brasil É o Juninho Rocha Juninho Rocha Vai pro jogo aqui Na equipe do Brasil De Pelotas A primeira substituição 0 a 0 No Bento Freitas Com 16 minutos O Brasil já mudou O Gustavo Papa Já mudou Com 16 minutos Tirou o Gabriel Botou o 17 do Juninho É mais um jogador de frente Já vem bola trabalhada Com o jogador Que é o Lázaro Lázaro colocou a bola pra frente Tá ali o Gullit Briga na cabeça Tirou legal Voltou a bola pro jogador Camisa do Mordés Que é o Maico Assis Atrapalha pelo meio Recolheu legal na frente Armou boa jogada Lá vai o time do Brasil Vai tentando buscar Não consegue a bola Volta mais atrás Pro time do Brasil Vem trabalhando por ali Recolheu atrás A bola com o jogador Que é o Everton Everton vai se segurando O Esportivo também Vai se segurando Chegamos a 16 Ainda tem muita água Pra rolar aqui na baixada Aqui no estádio Bento Freitas Em Pelotas Lá vem bola Trabalhada pelo meio Recolheu legal Levantou na área Não tinha ninguém Gullit Estava atento E fez a defesa Botou pro Marcão Pois não Bruno O Esportivo tem retrospecto positivo Aqui em Pelotas No Bento Freitas Então o torcedor Alves Azul Pode continuar acreditando Porque o Esportivo Tá bem em campo Olha o Esportivo Bola com o Caprine Na velocidade Três contra três Tem o Marcão sozinho Do outro lado O Caprine arriscou de longe Mas já se arriscou muito Foi fominho o Caprine agora né Foi fominho o Caprine Porque tinha o Marcão Pelo lado esquerdo Correndo E tinha o Gustavo Sapeca Entrando aqui na grande área Pelo lado direito De ataque Muito bem Vamos nessa então Pra turma ligada com a gente Fazendo parte da nossa programação Vem tocando bola O time do Esportivo O time do Brasil Melhor para com o Leandro Leite Leandro Leite vem trabalhando 17 minutos Não é fácil segurar essa pressão Não é fácil Pode ver que eles estão apavorados Essa chance aí Se ele toca pro Sapeca Daí eu seria mais Sapeca É e o Sapeca O homem gol do Esportivo O cara tá sapecando E agora cai Sentiu o Ashton E o Sapeca foi Estava na seleção Tanto do primeiro turno Da primeira rodada Quanto da segunda rodada Do campeonato gaúcho Em duas rodadas já O Sapeca estava na seleção Do campeonato gaúcho O único jogador do Esportivo Em duas rodadas aí Do campeonato gaúcho Como destaque Das duas rodadas né Muito bem Exatamente né O Sapeca realmente Vem se destacando E muito bom Ali o Ashton É o Ashton caído ali Caprini pediu pra sair né Mas quem caiu ali Foi o Ashton né A Caprini fez assim É Fez assim como No rádio o pessoal não te ouve Não te vê Pediu substituição né Agora sim Beleza né Fez assim Como é que ela vai saber O Alemão Como é que ela vai saber O que que é assim Que ele fez né Tá sentindo o Caprini né Porque a pressão é muito grande Aqui em pelotas O Caprini O Caprini ainda não estava Charo O Caprini ainda não estava Com o ritmo de jogo né Então Ah não tô entendendo Ele vai botar o Charo É ele chamou o Charo Só se o Charo faz função No meio campo também De criação Ah mas foi o Vamos ver o que que tá saindo Na maca aqui O que que tá saindo na maca aqui É o número oito né O Ashton O Ashton Né Valnei Salvador Força ativo Grande cobertura esportiva Abraço aí Valnei Salvador Curtindo a gente Agora vai entrar o Charo Vamos ver quem vai sair Vai entrar no lugar do Caprini Será isso Luciano Não acho que não Dede O Caprini tá lá Tá lá na esquerda Pediu pra sair Mas eu acho que o Ashton Ele vai Vai reforçar Vai retrancar o time Dede Vai retrancar Vamos ver Já vai pintar a placa aqui O Bruno Meus Homens Tá de olho Pra ver a modificação Pelo lado da equipe do esportivo Vai entrar o Charo Charo Ih vai ter um narrador aí Que vai errar esse nome hein Tem um narrador Que não se dá bem com esse nome aí hein Cidadão não vai acertar Não vai sair É o Ashton O Ashton O Ashton saiu lesionado a princípio Saiu lesionado aí Cansado Vai entrar o Charo Então ele vai botar o Charo Pra marcação né Pra marcação lá Mais lá pra cima Vai de volante o Charo Ou ele vai soltar O Romulo O Romulo pro meio E o Charo vai então Como lateral É isso que acontece Já foi pra lá o Charo Então o Romulo vem pro meio E o Charo assume a lateral esquerda Do esportivo Muito bem Vamos nessa então É um pensamento diferente né Luciano Pensamento diferente né Tu vê ele teve um pensamento diferente E vai soltar o Romulo O Romulo é um bom jogador hein O Romulo vem pro meio Lá vem pro outro lado Tentou buscar boa pinta Em nome de Garupa Garupa sua mobilidade Nossa paixão Para ir ao trabalho Ou qualquer lugar Chame Garupa Olha o Leandro Leite hein Colocou do outro lado Tá sozinho Pra cima do Charo A primeira participação dele A bola bateu nele Voltou a jogada com o jogador Número 11 Que é o número 17 Que é o Juninho Juninho correu Bateu Vem na marcação Foi empurrado Jogador do esportivo Pediu a foto Ars que não ouve nada Lá vem o Charo Colocou pra frente Era uma jogada com o jogador Que era o Marcão Tirou a zaga do time do Brasil Brigou pelo meio Tentou a jogada É boa hein Vem lá se roubar Legal Opa É Vai pintar cartão Vai pintar cartão Pro jogador do Brasil Se eu não me engano É pro Bruno Santos É isso Bruno O Santos camisa 6 Da equipe do Brasil De pelotas Lateral esquerdo Ele pegou o jogador Do esportivo Lá no outro lado De campo Lá no meio campo Foi o Caprine Que ele derrubou por lá né Tava lá no outro lado De campo Então 0x0 O placar Aqui no Bento Freitas Em Pelotas A Jane quer saber Quem é o Luciano Hein O Luciano é o rapaz Que nós trouxemos lá da Bahia Vem da Bahia Pra cá Tá se adaptando Ao Rio Grande do Sul Contratação Da Rádio Maravilha Viu dona Jane Luciano vem da Bahia Uma hora eu vou levar ele Pra comer o picolé do prato Isso aí Que loucura E agora tá caído ali O jogador do esportivo Quem é aquele que tombou lá Bruno Não deu pra ver aqui A gente não consegue visualizar Tá um pouco longe Aqui do gramado O Cleito não é o Gurit Não é É o Hulk eu acho É o Hulk Nossa pra derrubar o Hulk Não tem que ser fraco hein É o Hulk É o Hulk Olha que pra derrubar o Hulk O Hulk eu vou te contar Viu Vamos nessa 21 hein Agora o bicho começa a pegar 21 minutos Muito bem então O esportivo tem bola Em seu comando Bola trabalhada ali Com o jogador Que era o Romulo Colocou na frente Que bola hein Largou pro Charo Charo tava lá Mas caiu sozinho De maduro Caiu o número 16 O Charo A bola vem tocando pelo meio Vem tocando bola O time do Brasil Com o Maico Maico vem na velocidade Lá vem o lateral direito O Charo já chegou nele Entrou pelo meio Faltou marcação Ficou o buraco do astro ali hein Leandro Leite vem direto Bateu pra fora Olha só Essa é a torcida chavante Eu falei Depois dos 20 O bicho pega Se não sai o resultado E aí Luciano Já começa a bater na cabeça Do jogador Aquela vontade de resolver Isso é bom pro esportivo né É bom pro esportivo né O jogador quer resolver Tu viu que ele Não teve pacientes Podia ter tocado a bola E que chutado E fora da área Realmente torto né 22 minutos decorridos Do segundo tempo O placar é de zero Para o Brasil De pelota zero Também para o esportivo Olha a bola tocada pelo meio Tentou ali Leandro Leite O veteraníssimo né Esse também já tem Uma história aqui no Brasil Coloca a bola pra linha De lado do lateral Que favorece a equipe do esportivo Lá o Romulo Não tem pressa nenhuma pra cobrar O Charo entrou Não como lateral gente Agora não tem demais Ele foi pra frente Ele foi pra puxar O lateral da equipe do Brasil O trabalho é do Charo lá então Muito bem Vai ser feita a cobrança Ali vem Tola trobada pelo meio Armou a jogada por ali Tentou buscar boa bola Não conseguiu A bola voltou ali com tudo Chega nela O jogador Galhardo Não quis saber de brincadeira Colocou a bola pra fora do estádio Essa foi lá no No canal do pepino Que é aquele canal Que passa do lado ali É o canal do pepino Lá vem pelo meio Armou por ali Tentou buscar boa marcação Recolheu legal Tentou boa vida Agora o Luciano Tá se deliciando aqui Com os doces né Gente Que nunca comeu tanto doce Olha o contra-ataque Roubou legal o esportivo Do outro lado tem o Marcão Conseguiu tocar pro Marcão Invadiu o Sapeca Tá sozinho Toca lá pro Sapeca A bola foi tomada Demorou Voltou pro Charo Não tem impedimento Bateu A bola vai sair Escanteio O Sapeca tá indignado Porque ele entrava sozinho O Marcão tinha que ter tocado Essa bola pra ele Lá Bruno E o Marcão E o Marcão não tocou A bola sobrou pro Charo Que bateu em cima da zaga Do Brasil de Pelotas Escanteio pra equipe do esportivo Escanteio que vai ser cobrado Ou pelo Romulo Que vai se direcionando Até a bola Vai o Charo Vai o Charo Vai pra cobrança Vai ser autorizado Tem tudo pro esportivo Marcar as 23 e 21 Eu quero gritar maravilha Torcedor Eu quero gritar maravilha Olha a bola vai ser cobrado Lá vai o Charo Colocou na área Passou por todo mundo Tira a zaga da equipe do Brasil Voltou a bola Com o jogador camisa Número 3 Que é o Cleito Voltou pro Charo O rasteiro A bola foi tirada por ali Ela corre atrás E agora o contra-ataque Charo Olha o que o Charo fez Largou uma bola Lá Medina Tem que dar um foguete aí Charo Olha vem na bola Tentou por baixo É falta Huck vai levar a cartão amarelo Mas teve que fazer a falta Né Bruno Huck teve que fazer a falta Porque o atacante Da equipe do Brasil De Pelotas Vinha numa avenida Depois do erro Do Charo O Charo entrou frio Entrou mal No jogo Dede Mas bastante complicado Eu não entendi Quando ele entrou pro Charo Fazer o papel de lateral Pra soltar o Roblo Eu até concordei Mas agora o Charo Tá jogando de ponteiro O Charo não é atacante Luciano Não é atacante Dede Não deu pra entender O que o Carlos Moraes fez aí Ele quis fazer uma invenção Mas não tá dando certo Realmente que nem ele fez Domingo lá Com o Zagueiro O Edson Borde E não deu certo Duas substituições erradas Né Dede Muito bem Vamos nessa então Uma falta perigosa Que favorece Ok Rocky Já tamo comunicando A nossa produção aí Tá certo Vai ser feito aí O Oscar tá colocando Pra mim aqui Oi Dede Se o Esportivo conquistar Um empate Tá sendo campeão Do interior Rapaz Tivo da segundona Pra campeão Calma Tem coisa 24 minutos Tamo na metade Do segundo tempo Tá 0x0 Pra cara do jogo Vai ser feita a cobrança Do tiro de falta Para o Brasil É lance de perigo Tem três homens Essa barreira do Esportivo Tá ali Tá ali o jogador Camisa número 10 O Maicon Assis Junto com ele Também tá o Maicon Camisa número 2 Né Esportivo tá preocupado Renan Esse nome tem Tem assinatura embaixo Tá ali ele Preparatíssimo Vai chuveirar na área É bola pra Saga Ficar atenta Lá vem ele Vai cobrar o Maicon Autorizado o Maicon Comprou Vem na frente Colocou na área Quem tira dali Passou por todo mundo Renan Né Saiu nos pés do Juninho Pra bronca do torcedor Aqui na baixada Torcedor na bronca Com a equipe do Brasil De pelotas Como tu disse né Dede Depois dos 20 minutos Se continuasse 0x0 A torcida ia ficar em cima Ia ficar pressionando E realmente Lá vem Esportivo Com Caprini Bola pro Charo Paulo não vai chegar né Tinha como chegar nessa bola Mas tentou o Esportivo 25 minutos A pressão tá forte O Luciano Mas é lá e cá né É lá e cá Dede O jogo é lá e cá Que nem nós falemos Não entendemos Ele botou o Charo De atacante Dede Eu não consegui entender Até agora essa mudança Depois o Bruno vai perguntar Qual foi a ideia Né Do Carlos Moraes De colocar aí o Charo Como atacante Né Com o jogador Mas ele vai e volta Na marcação né Mas vamos ver Cada um tem a sua ideia Ele pensa no G Nós pensamos no outro né Vamos ver o que vai acontecer Tomara que dê certo Tomara que brilhe a estrela Do Carlos Moraes O Charo vai lá e faça um golzinho Chorado Sofrido Bonito O importante é que essa bola Vá pro fruto da rede Qual que ninguém marque Olha a bola trabalhada ali Com o Rook 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 Tentou com o Bove A bola tirou do Malto Tentou a jogada Buscou pelo meio Recolheu legal O jogador que era o Caprine É o destaque do Esportivo Até o momento Largou pro Bove Na velocidade Lá do outro lado Tem o Charo pedindo bola Roubou legal O Galeardo Roubou Não foi puxado É falta Falta pro Esportivo Cobrar isso Bruno O Galeardo foi puxado E se botou na frente Do jogador número 7 Do Natan Da equipe do Brasil De Pelotas Então falta em cima Do Galeardo Estreante da noite Por enquanto Vai Não vai comprometendo Aqui vai jogando bem O camisa 5 Da equipe do Esportivo O Galeardo Estreante de 34 anos Que veio do futebol boliviano Muito bem Adessa Minha filha aqui A torcedora do Pelotas Alô pai Depois da derrota do Pelotas O negócio é secar o Brasil Vamos tivo Aqui é assim Perderam lá Mas estão secando aqui 27 27 Mas eu esperava bem mais Do Brasil também Sinceramente O Esportivo erra Tem umas jogadas Mas eu sinceramente Luciano Esperava bem mais Do Brasil Dá pra ver O porquê Que o Brasil Está passando por essa situação Pode até ganhar um jogo Aqui do Esportivo Mas é uma equipe Fácil de ser batida Fácil de ser batida Fácil de ser batida Mesmo que nem você falou A equipe do Brasil Está muito ruim mesmo Esse ano está muito ruim É um time que sempre briga Agora que eu estava falando O Charo entrou mal Perdeu de novo Uma bola na linha de fundo Muito bem Muito bem Então uma equipe Por ser uma equipe de ponta Uma equipe da Série B Do Campeonato Brasileiro Olha Olha Se arrastou na segunda E se arrastou de novo Olha a bola tirada Pra ali O Esportivo conseguiu roubar Essa bola com o Bov Vem no meio Mas o Brasil recupera Não pode errar né Juninho Trabalhou Botou na jogada Na velocidade Juninho entrou Buscou a velocidade Buscando bola com o Maico Escapuliu Aqui na lateral Pro Bruno Bateu direto pra fora A pitada É isso Bruno Escanteio que favorece A equipe do Brasil de Pelotas A bola foi desviada No número 2 Bov Da equipe do Esportivo Escanteio favorecendo A equipe do Brasil de Pelotas Que vem pra cima Do Esportivo Agora no segundo tempo 0 a 0 É escanteio Para o time do Brasil Que segura Torcedor 28 minutos 28 minutos Né Que favorece A representação Da equipe Do time do Esportivo 0 a 0 Até o momento Vai ter feito O levantamento na área Lá vai pra cobrança Lá o jogador Camisa número 62 É o Bruno Santos Autorizado O Arto autoriza Agora sim Tem que tirar essa bola De qualquer jeito Bora no alto Renan Segura com segurança E não dá reboto Vem Robert Vai segurar né Vai segurar Dali Tá certo 28 minutos Tem que segurar o jogo mesmo Muito bem Ali o Arto parou Porque caiu o jogador do Brasil Não sei se ele vai dar cartão Pra alguém ali E na equipe do Brasil de Pelotas Vem Reverson Reverson Camisa 15 Na equipe do Brasil de Pelotas Vai fazer a sua Segunda Substituição aqui No Bento Freitas Então entra o Camisa 15 O Reverson Sai o número 5 Leandro Leite Leandro Leite Que é o capitão Sai o capitão Da equipe do Bento Freitas Vai tirar o capitão E vai entrar o Robert Na equipe do Esportivo A torcida aplaude A torcida aplaude A substituição E a bronca pra cima Do Leandro Leite A bronca pra cima Do capitão É a torcida Olha a vaia Uns aplausos Uns aplausos Outros vaiam Outros vaiam Tá aí então Entra o Reverson E sai o Leandro Leite Vai sair E no Esportivo Sai o Galeardo Estreante da noite Pra entrar o Robert Camisa 14 E entrou bem o Galeardo Entrou bem Entrou bem Entrou bem o Galeardo Ele que assumiu a titularidade Justamente no lugar do Robert Talvez não está ainda Com 100% de ritmo de jogo Por isso Essa substituição Aqui do técnico Carlos Moraes Trintão Trinta minutos Decorridos No segundo tempo O placar é de zero Para o Brasil Zero também para o Esportivo O placar tá bom demais O Esportivo tá indo A cinco pontos Tá ao lado O Caxias vai liderando Venceu Tá indo a seis pontos O Caxias Olha a bola colocada Pelo meio Recolheu o legal O Caxias tá com sete Sete pontos Isso Lá vem bola trabalhada Já com o jogador Camisa número três Que era o Wagner Colocou na frente Cabeça Pove tirou dali Não conseguiu Voltou atrás Para o jogador Que é o Bruno Bateu direto Olha a boca Tirou Não tinha ninguém Recuperou o bola O Hulk Arbou a jogada Lá vem o Charo Na velocidade Vem tocando bola Devolveu a bola Para o jogador Camisa número sete Que é o Hulk Hulk vem na bola Ladrão Hulk Avisa aí torcedor Aí Mas não tem ninguém Para avisar o cara É Pelo amor de Deus Avisa o cara ali Que tinha ladrão O Gustavo Sapeca A todo momento Pedindo bola Aqui na direita Para puxar o contra-ataque Tinha uma avenida Aqui para o Gustavo Sapeca A todo momento Ele pedia a bola Aqui Mas a bola Não foi passada Para o Sapeca Muito bem Deixa eu mandar um abraço Aqui Vai dar 0x0 Diz o Gabriel Ligaram para a gente O Gabriel colocou O Carlos Está de sacanagem O Gabriel Ricardo Colocou Se o Brasil está mal Tem que ir para cima E é isso que o Esportivo Está fazendo Está segurando Ele botou o Rob Para segurar Não dá para vacilar Também está fora de casa O amigo Oscar Tem que dar uma seguradinha O empate não é mal não Lá vem embora na frente Armou para o alto Tentou buscar a marcação Recolheu legal Tentou buscar Boa bola Não conseguiu Foi tocada pelo Hulk Hulk roubou legal Na velocidade Largou para o Marcão Não demora Marcão Opa E aí pegou Pegou o Marcão Ali o camisa Número 8 O Everton O Everton O Everton O Everton Camisa 4 Pegou o Marcão Aqui no meio campo Marcão sente Sente forte Agora Nesse momento O banco de reservas Aqui do Esportivo Principalmente Goleiro Jonatas Indignado com essa situação Marcão Mancando Neste momento Lembrando que Juninho Tardelli Fraturou a fíbula Fraturou a perna Direita E é desfalque Do Esportivo Também o zagueiro Luiz Eduardo Também acaba sendo Desfalque E agora O Marcão Está mancando Depois dessa falta Está mancando Um abraço para a Ivete Alô Ivete Tudo bem Curtindo a gente Abraço para a Ivete Que faz parte Da Rádio Difusora Está curtindo A jornada esportiva Da Maravilha Um abraço Para o Cauã Um abraço Para vocês Da Maravilha E do Portal BM News Um abraço Para o meu pai Luciano Conhece o Cauã Conheço Conheço Lá vem embora Com o Esportivo Brincou para o meio Tentou o Marcão Não conseguiu A bola foi afastada Tirou dali 32 minutos Decorridos Do segundo tempo Placar de 0 a 0 E a pressão total do Brasil O Esportivo se segura Como pode Lá vem no alto Bola trabalhada Com o jogador Camisa número 7 Ali com o Natan É sempre um perigo Aqui pela direita Está dando um trabalho Danado para o Boff Brigou pelo meio Arma a jogada Bateu direto Uma bomba Do camisa número 15 O Reverson Torcedor aplaudiu O chute do jogador Do Brasil Aí Bruno Ele entrou Foi uma das substituições Agora no segundo tempo No tempo complementar Aqui do Gustavo Papa Volante Entrou bem Chutou de fora da área Bola subiu um pouquinho Mas se vai a gol Olha não sei se o Renan Ia nessa bola 33 33 minutos Torcedor Duas bolas em campo O Renan vai lá Para tirar uma Experiente Segura Vai lá entrega Para o Gantulo O Articin agora autoriza Que o Renan Realmente chute Vai com calma Renan Para não tomar cartão amarelo Para não se prejudicar O Juventude empatou 0 a 0 Com o Novo Hamburgo Em Caxias do Sul O Aimoré O Aimoré perdeu Para o Caxias Por 1 a 0 O jogo já encerrado Gol do Diego Oliveira Outro que está Numa situação brava O Aimoré Já perdeu A segunda Batou uma em casa Perdeu a segunda Para o Esportivo E tudo isso é muito bom É muito bom E o Internacional Virou para cima do São Luís 2 a 1 para o Inter Muito bem Sidney Cuesta Chegando com a informação Vai Sidney Finais pelo Galuchão Dedé São Luís Ou melhor Juventude 0 Novo Hamburgo 0 Aimoré 0 Caxias 1 O Inter virou o jogo Sobre o São Luís de Juiz Galhado e Moledo São Luís 1 2 para a equipe do Inter Com esse resultado São Luís e Brasil Estão caindo hoje Muito bem Então o Inter está virando Vai entrar o Tony Junior É isso E vai sair o Sapeca Em substituição Na equipe do Esportivo Sai Gustavo Sapeca Entra Tony Junior Também entrou o Tony Junior Estão pedido pela nossa equipe O craque do jogo é o Outlet Daqui a pouco nós vamos escolher Porque já chegamos a quase 35 Tem muito jogo pela frente É uma pressão total Tentou para o meio A bola saiu a lateral Que favorece a equipe do Brasil 35 A entrada do Tony Junior Aí Luciano É uma boa opção né Essa Peca estava meio lenta O Tony vai puxar o contra-ataque aí É na velocidade Já teve chance esportivo No contra-ataque De quem sabe Abrir o placar aqui Se abrir Né minha amiga Paula Milani A coisa vai estourar por aqui Olha a bola colocada pelo meio Tentou a bola com o Marcão A bola não sai Ela acaba saindo É a lateral que favorece a equipe do Brasil Já comprou ali o jogador Camisa do Bruno Verdúzia O Bruno Santos Lá vem o Bruno Santos Colocando na frente Bola com o jogador Que é o Lázaro Lázaro Zaquerão Vira do outro lado Buscando bola com o número 2 Maico Vai se segurando o esportivo 35 do segundo tempo É jogo de pressão Aqui em Pelotas O Beto Freita Maravilha E o portal BM News BR Está aqui Com exclusividade pra você Olha o Brasil Olha o perigo Bola colocada na área Aqui do outro lado Com o Natan É o homem de perigo Vai pra cima na marcação Tem dois jogadores contra ele Quem está ali pra tirar Tirou Lá vem o Caprini Quem sabe agora Olha o Tony sozinho aqui Caprini Olha o Tony Que bola ele me ouviu Largou uma boa bola Para o Tony Junior Lá vai o Tony Junior Na velocidade Esse baixinho Ele pega a garupa Ele vai correndo Bateu direto Sentiu o Tony Junior Não levantou Simplesmente acabou Errando o lance ali Bruno Mas a jogada foi boa A jogada foi boa O passe foi bom Aqui pro Tony Junior Que pedia a todo momento A bola Mas ele chutou direto Pro gol O Marcão entrava sozinho Dentro da área Podia ser o gol do Esportivo Zero a zero Olha a bola na área do Esportivo Tem que tirar dali o Bob Tem tudo em cabeça o jogador E o Arthur está marcando Apenas o tiro de meta Esse lá Luciano Corretamente Foi o atacante Que cabeçou a bola Muito bem Vamos lá torcedor Vamos lá torcedor Em nome de Via Sul Provedor de internet Internet 100% Fibra ótica Pra você que está ligado comigo Obrigado pela sua sintonia A pressão é total Agora chegamos a 36 Está se escoando o tempo Mas tem que ficar atento Tem que ficar atento aí O Esportivo Esse Brasil é perigoso O time joga em casa Na pressão O Esportivo vai fazer Uma boa partida É difícil escolher o craque do jogo Que tem 3 a 4 jogadores Que se diz com a cara Até o momento Só que agora não tem o que mentir Não tem que aguentar Não tem mais substituição Já foi as 3 Como não? Já entrou o Tony Junior Entrou o Charo E o Robert Só pode ser 3 Então tem que aguentar Marcão Vai aguentar com a dor no pé E tudo Lá vem bola levantada Mas está correndo bem o Marcão Lá vem bola tirando por ali Pela ataca da equipe do Brasil A bola voltou ali Com o jogador que era o Cleito Não foi na bola Se ajeitou Tentou Voltou a bola pro Natan Botou nas costas do Cleito Correu ali o jogador Número 9 Jogador que é o Wesley Correu que bola hein Que tirada do Gullet Esse é o Gullet Que nós conhecemos Bola atabalhada com o jogador Que é o Caprini Olha o que o Caprini fez Fugiu legal na velocidade Tem o Tony Junior Clasinho por aqui Largou legal Bonito Pra velocidade do Tony Junior Chega antes dele No lateral Camisa número 62 Atira da linha de qualquer jeito Corre atrás dela O jogador que era o Hulk Foi derrubado Olha o Marcão brigando Chega lá o Matheus E faz a defesa Bruno O que está jogando Esse Caprini Estava um pouco apagado Agora no segundo tempo Mas voltou a aparecer O Caprini Camisa 10 do Esportivo Aqui no Bento Freitas 0x0 o placar Bom pra equipe do Esportivo Que empata fora de casa Olha candidatíssimo Candidatíssimo A levar o Moscatel Da Outled Da Outled Vinhos e Espumantes O Caprini hein Olha Tá difícil não escolher o Caprini Porque jogou Substituindo ele Tirando aquela Aquele fator negativo Que era em cima do Juliano Tardelli Se tava pensando Quem seria Quem buscaria Não precisa buscar Lá vem o Brasil Olha a pressão Opa Saiu Não Está dando escanteio Está dando escanteio Porque disse que bateu No jogador do Esportivo Eu vi por último Bateu no jogador do Brasil Mas embarcou o escanteio Está dizendo que bateu No Clayton Zagueirão da equipe do Esportivo Que tava lá Pra fazer a cobertura O escanteio Que vai ser cobrado Lá pelo número 15 O Reverson Da equipe do Brasil De Pelotas 38 minutos O tempo tá apertado Vai relógio Anda relógio Tá 0x0 Aqui no Bento Freitas É de bom tamanho Esse resultado pro Esportivo Mas é um escanteio Pro Brasil cobrar Tem que tirar essa bola Daí de qualquer jeito Tira daí Entra ali na área O presidente O vice O diretor de futebol Entra todo mundo Pra tirar essa bola Vai ser feita a cobrança Do tiro de escanteio Para o Brasil O Arthur Alay conversa Com a galera Diz olha Não segura Não empurra Que senão o bicho pega Bola levantada no alto Renan de soco Tira dali o goleiro Agora também se fala Muito no Caprino Mas o Renan também Renan foi bem Olha as defesas Ele salvou o Esportivo Em duas grandes oportunidades Pelo menos duas Pelo menos duas Vai pintar cartão amarelo Pro técnico Carlos Moraes Segundo Segundo cartão amarelo Do técnico Carlos Moraes O Carlos Moraes Que já levou cartão amarelo Contra o São José Agora leva contra o Brasil De pelotas Lateral para o Brasil Cobrar lá foi O jogador bateu na área Tentou jogar por ali Tirou a zaga Quem tira dali Gurit de cabeça tirou Olha o Charo Vai na bola Charo Isso trabalha legal Botou na frente Bola tocada legal Pro jogador que é o Marcão Na velocidade Marcão Passou o Caprini Lá vai o Marcão Vai passar por ele O Charo também O Esportivo tem a bola No mando de campo Vem trabalhando por meio Deixou mais atrás A bola com o Robertson 39,17 Quase 40 Segura o jogo O time do Esportivo A bola foi recuada Atrás e vai trabalhando Bola esportiva Aí o tortuo do Brasil Foi uma loucura Olha aqui do outro lado A bola vem trabalhada Com o Cleito Cleito trabalha a bola Pro Renan Vai ter que dar o balão O Renan agora Sobrou pro Renan A bola vem no alto Lá vem o Tony Junior Vem o zagueirão Pra cima dele Levou vantagem Tirou dali o jogador Que era o jogador Que era o rookie Brigou no alto Tentou o Robert Não conseguiu Vamos Robert Só mais tu aí Na marcação meu garotinho 39,45 Bola trabalhada com o Everton Vem trabalhando o zagueirão Na equipe do Brasil Botando bola com o jogador Número 6 Que é o Bruno Santos Lá vem o Bruno Santos Recolheu o Tony Junior Pra cima dele Ele volta o jogo Mais atrás Agora o torcedor do Brasil Se cala 40 minutos Torcedor Falta 5 Fora o acréscimo O esportivo vai segurando Um 0x0 Aqui na baixada Olha a bola colocada Na frente É topo no meio Não pode vacilar Ele marcou Falta Falta do jogador esportivo Em cima do Brasil É isso Bruno Falta do rookie Em cima do número 10 Do Maicon Assis Ali no meio campo Falta já cobrado O Brasil de pelotas Tem pressa No banco do Brasil Todo em pé Aqui é auxiliar técnico É técnico Todo mundo quer um gol E sabem que Pode dar risco Se perder hoje Olha a bola na área Tentou Não pode passar pro outro Tentou ali Tentou na frente Brigou Foi derrubado Pediu falta A Gullet Chega ali E acalma tudo Por isso que eu tô dizendo Tá difícil achar o craque do jogo Daqui a pouco vai começar A votação da Rádio Maravilha Mas olha E ex do goleiro Ao centroavante Tá todo mundo jogando bem Nossa Mão do céu Pegaram o Marcão O Arco vai parar Pra marcar falta Não Deu sequência O Marcão que já tá sentindo Tá jogando descontado Aqui Neste segundo tempo De partida Contra o Brasil De pelotas Tão pegando o Marcão E o Marcão Continua mancando Joga descontado O atacante do esportivo 41 41 torcedor Tem que segurar Que a pressão Se tinha uma panela de pressão E aí E aí ele acaba errando Mas não é fácil O Demer tá aqui comigo Alô Demer Gutiarris Tá mandando o retardo Mas já não vale mais Obrigado Demer Tá participando com a gente Daqui a pouco a Vanessa Vai escolher lá os ganhadores São dois rodígios Da Sabor e Sublime Pizzaria De segunda a quinta 29,90 Apenas o rodízio É torcedor É isso aí De segunda a quinta Na Sabor e Sublime Pizzaria Olha a bola colocada Na frente da Vente Novo Brasil Bola com o Reverse É pressão do Brasil 41,29 Chega o esportivo Ih Charo Ih rapaz Pegaram o Charo O Romulo Mas o Ars que não houve nada O Romulo tá caído O esportivo tá com a menos Olha a bola Trabalhada com o Natan Lá vem o time do Brasil Natan correu Ficou apertado Não tem marcação Tony Junior tá em cima da marcação Ele vai correr Alião de fundo Saiu hein Tirou pelo alto Tira ali a zaga do esportivo Lá vai o Caprine Trabalhou pelo meio Recolheu legal Tocou por baixo Vem o Marcão Essa bola é nossa Marcão Vem com tudo garotão Tá sozinho Vai segurar essa bola Vai segurando o Marcão Vem na boa Na velocidade Tem marcação de dois homens Pra cima dele 42 minutos Agora sim Chegou o Caprine Voltou pro time do esportivo Bola trabalhar O Caprine Vai riscar Riscou uma bomba Voltou pro esportivo O Robson Matheus fez uma Bela defesa O goleiro Esportivo Agora aí Bruno Bela defesa do goleiro Do Brasil de Pelotas O Matheus Nogueira No belo chute Do Caprine De fora da área Deu rebote Mas goleirão Matheus Estava atento Tiro de meta Já cobrado pelo Brasil De Pelotas 0x0 No Bento Freitas Vai entrar o 19 Já já o Bruno Informa quem vai entrar no Brasil Olha o contra-ataque do Brasil 42,5 Pediu a foto Não ouvi nada Deixa sair Essa bola sai Pelando de fundo É tiro de meta Quem é o número 19 O atacante Cruz Vem pra cima o Brasil Cruz 42,47 Cruz que era titular Até então Só ficou na reserva Agora porque ele tem Dois amarelos Já no campeonato gaúcho Acho que ele vai dar Uns 4 minutos Será Será Vamos ver Tá entrando o Cruz Então no lugar do Wesley Camisa 9 Aqui na equipe Do Brasil de Pelotas 0x0 No Bento Freitas Em Pelotas E a torcida Tá em cima A torcida tá cobrando Do Brasil de Pelotas Quem é teu craque Bruno Da Outlet Vinhos Espumantes O camisa 10 Da equipe do Esportivo Caprine Entrou bem Substituindo Juninho Tardelli Muito bem Um abraço pro Valdecir Ligado com a gente Obrigado pela sintonia O Esportivo vai se carregando 44 Eu já vou votar Depois tem o voto Do Minerva Do Luciano Pra você que tá ligado Com a gente Curtindo a nossa programação A bola foi tocada Pelo meio Vem tocando por ali Recolhe legal Plano B Vem lá do outro lado Tentou a marcação Olha O Caprine tem um voto Eu já chegamos a 44 Eu vou dizer o seguinte Eu vou votar no Renan Se o Esportivo tá resultando Um bom resultado Olha Teve duas defesas Sensacional do Renan Então De cara De cara a cara Duas são elas Fez duas defesas Fantásticas Mas aquela última defesa Frente com centroavante Do Brasil 44 e meio Torcedor É corrente pra frente Ele perdeu ainda Quanto tem de acréscimo Vamos nessa então 44 e meio Vamos chegando a 45 O Renan é o craque do jogo Fez duas defesas Sensacionais Olha a bola colocada Com o Tony Junior Tentou afastar a zaga Do Brasil Agora tem que segurar De tudo que é jeito Torcedor Esse empate é muito bom Lá vem bola Trabalhada com o Romulo Tentou o Robert Conseguiu Voltou a jogada com o Romulo Tem o Charo Buscando bola na frente Colocou pra velocidade Do jogador esportivo É o Romulo Que tenta chegar lá Ela não consegue A bola acaba saindo É tiro de lado Que favorece a equipe do Brasil 40 e já estamos Do zacréscimo Vamos ver quanto ele vai dar Não foi levantada Nenhuma placa Até o momento por aqui Você ligado conosco Obrigado pela sua sintonia Fazendo parte da nossa programação Olha a bola tocada Com o time do esportivo Voltou a bola Brigou na frente com o Natan Tentou o Tony Junior Saiu com bola e tudo É lateral para o esportivo E agora começa a bronca Do torcedor de vez Meu Deus Torcedor tá enlouquecido Dedé Tá enlouquecido o banco O Papa Cinco minutos Cinco minutos Rapaz Cinco minutos Vamos ter aí Mas já vamos ter quatro Já tem 45 e 29 Que segura torcedor Olha a bola tocada na frente Brigou pelo meio Arma uma jogada mais atrás Sentou boa pinta na marcação Recolhendo legal Não tinha ninguém A bola acaba saindo A arbitrar tá marcando lateral Para o time do Brasil cobrar 45 e 44 É uma pressão danada Do Brasil aqui no Beto Freitas Mandar um abraço aí Para Deixa eu ver aqui o René René É isso E agora confusão Confusão ali Marcão levou cartão amarelo Com o Leandro Leite Que tá lá no banco É isso O Leandro Leite Partiu pra cima No Marcão É Põe ali então Pra cima da bronca Né Sempre assim Chega por ali Né Vai ter o cartão amarelo Pro Marcão Mas não deu o cartão amarelo Pro Leandro Leite também Tinha que dar né Deixa eu andar aqui Dá um abraço Pro René Respondendo para o Dener Gutierrez Dener Gutierrez Onde O Amarildo Ambrosi Um abraço pra Amarildo Também curtindo a gente Mas dá um abraço pro secretário Amarildo Locatelli Também na sintonia Tá na torcida aí Amarildo te segura 46 e meio O Esportivo roubou a bola de novo Olha o Charo Largou a bola pro Marcão Vai pra cima Te segura o Esportivo Trabalha Deixou pro Charo Colocou na frente Pro Tony Junho Se chegar uma boa No peito Mata ali o jogador Camisa número 6 O Bruno Santos Colocou na frente Tentou o Robson Briga Foi puxado Pediu falta Vai parar e marcar Falta pro Esportivo É bom demais né Luciano É bom demais Agora é hora de segurar o jogo né Dedé Cobrou muito rápido Cobrou rápido e perdeu Olha o contra-ataque do Brasil Segura Robert Segura Robert 47 torcedor Falta 3 minutos Pra terminar o jogo Tá 0 a 0 Aqui na baixada Olha a bola tocada Roubou o Esportivo hein A chance é boa Quem sabe agora Caprini Correu Do outro lado tem o Charo Pedindo bola A bola soprou pro Charo Vai pintar o gol O Cristian Marcão Da dentro da área Ela vai pintar Vai passar Mateus Charo não Charo Não cobra desse jeito Charo Um contra-ataque desse Não dá pra perder Luciano Não dá pra perder Dedé Caprini e Marcão sozinho Charo Estou em cima do goleiro Dedé 47 Lá vem bola tocada com o Natan Tipo do Brasil Agora no contra-ataque Lá vem bola trabalhada por meio Com o jogador Camisa número 10 ali Que é o Maico Assis Voltou pro Natan Correu Fez o levantamento na área Quem tira essa bola de cabeça Vai pra linha de fundo Tiro de meta Meu Deus do céu Vamos infartar aqui torcedor Vamos infartar aqui torcedor 47 e 41 São menos de 2 minutos Pra terminar o jogo O Esportivo vai conseguindo Um resultado sensacional Do Bento Freitas E aí na segunda-feira Vai a Porto Alegre Enfrentar o Grêmio Isso aí é outra coisa Não dá pra se equiparar Mas esse resultado aqui É jogo-chave Depois o Esportivo Enfrenta o Caxias em casa Brigando pela classificação A semifinal Luciano Eu acho que esse ano Dá Dedé Depois de 5 anos Mas eu acho que vai Pra semifinal Dedé É lateral pro Brasil Lateral pro Brasil Portanto ele marcou falta Não, ele marcou falta né Ele marcou falta Pro Esportivo Vou cobrar 48 e 13 48 e 13 Torcedor Estamos apenas Pelo apito do ar Da partida Você acompanhando A Rádio Maravilha É pé quente Até agora o Esportivo Não perdeu com a Rádio Maravilha E o cartão amarelo Pro Gustavo Papa Isso aí é bom demais 48 Né Chegamos agora 48 e 40 Vai faltar um minuto Pra terminar o jogo Né Pra turma que tá ligado Com a gente Olha a bola levantada na área Não tinha ninguém Chegou o Vague de cabeça Deixa sair Júnior A bola foi tocada por ali E tentou mais atrás Recuperou o Brasil A bola vai saindo É novo lateral Para o time do Esportivo cobrar 49 e 1 minuto É a volta final do relógio O Esportivo vai conseguindo um bom Excelente resultado aqui em Pelotas Vai segurando essa bola por aí Esportivo Bola tocada Chega o Vague de recoloca A bola pra gente lá É novo lateral Para o time do Esportivo cobrar A Serra está muito bem representada O Esportivo tá segurando Um resultado sensacional Menos de 1 minuto Pra terminar o jogo Lá vai Tony Júnior Segura Tony Fugiu da marcação Correu Foi ali de fundo Vai tentar recuperar Tentar ganhar o escanteio Tem dois jogadores sobre ele Bateu direto Ela vai sair Escanteio Escanteio Que marca escanteio Pro time do Esportivo Luciano É corretamente Inteligente o Tony Júnior Esperou os dois zagueiros Chegarem e bater a bola em cima Ganhar o escanteio Olha o Renan Pede calma Não vai Zaga Não vai Gullit Segura por aí 49 e 34 O juiz já olhou pro relógio Vai terminar o jogo aqui na baixada O Tony Júnior segura Tá com ele ainda Tá no alto Tentou Tentou Saiu O árbitro marcou Novo escanteio Para o Esportivo cobrar 49 e 45 Vai terminar o jogo aqui na baixada O Esportivo vai conseguir um excelente resultado Vai ficando a liderança ao lado do Caxias E aí enfrenta o Grêmio E depois decide com o Caxias em casa Vai ser feita a cobrança Lá vai agora o Quem vai ali pra cobrança Tá pedindo distância ali o Hulk Junto com ele chega também o Robson Tony Júnior Bateu direto O árbitro reverteu Terminou Vitória Como se fosse da equipe Olha a vaia Olha a vaia do torcedor do Brasil Que resultado Para a equipe Do Esportivo Empate aqui O Esportivo Vamos lá, Dede Grande abraço Vamos, Tivo Um resultado sensacional O Esportivo Vem a pelota Se consegue o empate Agora vai a Porto Alegre Se vier um empate contra o Grêmio Pelo amor de Deus Mas nem precisa mais Porque a decisão Para estar na semifinal É domingo contra o Caxias, Luciano É, o Esportivo está com tudo, né, Dede É a grande chance Vai decidir em casa Se empatar com o Grêmio lá, Dede Então não tem É campeão do interior mesmo, né Olha, torcedor Daqui a pouco tem o Bruno aí Que vai trazer as informações Para você, o Esportivo Né, olha o público aqui É, deixa eu ver aqui Então o público já mandou Para mim o Sidney Quest 3.257 torcedores Pagante 2.570 Uma renda de 77 mil reais, hein E está aí o Guri, então Mandando um abraço aí Para o torcedor do Esportivo O Esportivo traz um resultado sensacional Empate em 0x0 Era tudo que o torcedor da Serra queria A bronca do torcedor do Brasil Para cima dos jogadores E o Esportivo jogou demais Tive a chance até de ganhar, né Teve chance de ganhar, Dede Jogou demais o Esportivo Que nem nós destaquemos O Renan fez dois milagres, né, Dede Mas o Esportivo deixou de jantar o jogo, né, Dede Vamos ver só se o Bruno está lá do outro lado Vamos ver se o Bruno tem condições aí Ô Bruno, beleza? Beleza, a gente está aqui aguardando aí Os jogadores do Esportivo Estão todos dentro de campo Se cumprimentando Pois o resultado foi considerado bom Aqui em Pelotas Esse 0x0 Primeiro a pintar aqui Primeiro a sair Eu acho que vai ser o técnico Carlos Moraes Ele que foi mais uma vez amarelado A gente vai acompanhando Muito bem, bom Daqui a pouco tem o Bruno, meus homens Então aí faz os dois serviços, tá, Bruno? Igual, né Se não vier num lado, vem no outro aí Leonardo Oliveira Tamo junto É Tá, então, portanto Faz os dois sistemas aí Pra pegar aí o jogador do Esportivo O Renan O craque do jogo Merecidamente, né, Luciano? Merecidamente, né Fez, que nem você falou Dois milagres Mas o O primeiro lance Foi incrível, né Ele foi Só na bola E tirou O atacante Tava livre Cara a cara Tudo bem, então Vamos ver aqui Vamos ver, o Bruno está tentando chegar lá O Bruno está tentando pegar lá o Rob A gente vai esperar aí Porque estamos comprando a nossa final Mas já já o Bruno então traz o recado Pintou um guaranazão aqui Né Edson Godinho Narrando assim Dedé vai acabar no Esporte TV Não, na Maravilha já está bom demais E aí Levi, que resultado Em 0x0, ponto demais Muito bom Muito bom Saímos daqui com um ponto O Brasil de Pelotas Bastante pressionado Dois resultados negativos Jogando em casa E conseguimos sair daqui Com um bom resultado Agora pega o Grêmio Vem o resultado que vier O esportivo decide em casa No outro domingo Contra o Caxias A semifinal Né E aí O esportivo se ganhar do Caxias Dependendo do empate Dependendo até dos resultados também Né O esportivo pode estar na semifinal O que seria muito bom realmente Né Então portanto aí Toda a expectativa Né O torcedor aí O Bruno já está ouvindo aí O Carlos Moral Daqui a pouco ele já traz aí As informações pra gente O Sidney Quinn já vai fazer Um balanço completo aí Parabéns pelo trabalho Dedé Você é show Obrigado Carlos Lunes Grande abraço aí Obrigado pela sintonia Curtindo a nossa jornada esportiva Em nome de garupa Agora que pressão hein gente Olha Eu fiquei Aqui Olha Suado Eu fiquei aqui Estaciado Eu fiquei aqui realmente Alegre e feliz Porque o esportivo Suportou uma pressão Não só de um time em campo Como também de um torcedor Também de um torcedor Desde o início do jogo A torcida participou Né Dedé Tu viu Empurrou o time Mas perdeu a paciência Tu viu Agora terminando o jogo Vaiaram os jogadores Inclusive vaiaram o capitão deles Né Dedé Até que é estranho Leite Um grande passado Pelo Brasil Aqui Mas mesmo assim Não foi papado das vai Tudo bem Então vamos ver o Bruno Mesomo Então plano B Pra você Alô Bruno Mesomo O Robert vai saindo por aqui A gente já vai acompanhar Já vai entrevistar o Robert Esse empate fora de casa Importante resultado pro esportivo É um resultado importante Fora de casa Sempre vamos pontuar no gauchão né Porque é um campeonato muito difícil Onde cada ponto vale a vida Então Foi um ótimo resultado fora de casa Poderíamos ter saído aqui Com uns três pontos Conseguimos um contra-ataque muito bom ali Não conseguimos definir bem ela em gol Mas vamos trabalhar aí Pra pegar o Grêmio lá E surpreender na segunda-feira Pra pegar Surpreender o Grêmio na segunda-feira O pessoal tá saindo por aqui O Cleito saindo por aqui Esse empate fora de casa Importante pro esportivo Importante Sabemos a dificuldade Que é jogar contra o Brasil aqui Principalmente na situação Que eles se encontravam né Pressionados E um jogo bastante difícil Bastante aguerrido E somar pontos fora de casa É sempre importante Fundamental nessa competição Muito nivelada Claro a gente perde dois pontos Mas também não deixa o Brasil Somar mais dois Tá aqui por aqui também O técnico Carlos Moraes Uma avaliação rápida do jogo aí Jogo difícil Como a gente imaginava Meu time tá de parabéns Pela vontade De terminação Conseguimos controlar o Brasil E vamos em busca aí Da nossa classificação E a preparação Tá então o técnico Carlos Moraes Da equipe do esportivo Vamos acompanhar aqui O que tá falando Caprini Camisa 10 do esportivo Bom resultado Bom resultado Caprini Para o esportivo A gente veio com o intuito De sair com os três pontos Mas não conseguimos fazer o gol né Mas um ponto fora de casa No campeonato curto Como o Gauchão É muito importante Agora a gente vai para o próximo jogo Para tentar com mais um bom resultado Tá aí o próximo jogo Do esportivo É contra o Grêmio Em Porto Alegre Na segunda-feira Dedé Muito bem Tá aí o Bruno Mezombo Trazendo detalhes e informações Para você que está acompanhando a gente Já já tem mais detalhes aí O Bruno está no gramado Aqui do estádio O Beto Freitas já esvaziou ligeirinho Torcedor saiu indignado hein De contar Hoje nem o cara do churrasquinho de gato Ali fora vai faturar Com essa indignação Que sai o torcedor do Brasil Aqui no estádio do Beto Freitas Mas foi um resultado sensacional Para a equipe do esportivo Agora claro Vai enfrentar um Grêmio na arena O resultado que vier É lógica né Então não se espera uma vitória Se espera claro Sempre a perda de três pontos Mas Contra o Caxias em casa O esportivo decide Uma vaga na semifinal Esse resultado de hoje Foi fundamental Pelos placares Que aconteceram Bruno voltou Está por aqui o goleiro Renan Também Vamos acompanhar aqui O que está falando O goleiro Renan Que foi destaque do jogo Saiba né Independente da situação Que o Brasil se encontra hoje Em relação a pontuação É um clube de série B É um clube que tem uma tradição Muito forte Ainda mais jogando dentro de casa A gente veio concentrado nisso né Infelizmente não Conseguimos ter sorte melhor Mas também não é O tipo de jogo Que se lamenta o empate né Acho que a gente Tem que ser daqui satisfeito Acima de tudo Pela segurança né Que o time deu aí No defensivo Parabéns pela atuação Para nós Obrigado Vamos entregar aqui O prêmio para o Renan Rapidinho aqui Prêmio para o Renan Então melhor jogador em campo Obrigado Feliz Acho que Dedicar o time inteiro Em especial Ao Juninho E o Luizão Que estão de fora né Que nos ajudaram bastante Felizmente hoje E mais um tempo Ainda vão poder ajudar Então se Não a vitória Mas a dedicação da nossa equipe Vai para eles aí Está aí goleiro Renan Então destaque do jogo Aqui em Pelotas Contra o Brasil O Brasil de Pelotas Zero a Zero Importante resultado Para a equipe do Esportivo Fora de Casa Dedé Muito bem Deixa eu aproveitar aqui E mandar um abraço Para o João Aí né O João aqui Da nossa Farol Net Né Uma grande parceria Com a Via Sul Também de Bento Gonçalves É a Farol Net Grande João Vargas Né Pela assessoria de internet Qualidade de internet Aqui no estádio Bento Feites Que vai lá tomar um vinho William João Espero o João aí Que ele vai tomar um vinho Daqueles Né Tira um pouco dessas Bebidas do balcão Porque tem bebida Naquele balcão Na Via Sul Lá vou te contar né Esse dia foi lá visitar O William já não oferece Mais café De quando ele é Toma aí Um gin Uma vodka Né Lá na Via Sul É assim Um abraço aí para o William Também que está lá Agradecimentos ao João Vargas Aqui a turma da Farol Net Né E Tinha uma Uma internet Que se chamava Cainete Né Aí é para acabar Cidney Quest Como é que está A classificação E os jogos Muito bem Dede Maravilha Final de jogo O Brasil E esportivo Você narrou aí Conheço o resultado O Brasil Marque seu primeiro ponto Na competição Os outros sinais Do Campeonato Gaúcho De futebol Em mané zero Caxias um Juventude zero Novo Bigo zero E Pirenga dois a um Do Pelotas Piccoli pode estar caindo Hoje Do comando do Pelotas Vim que pode ser O novo treinador Do Pelotas E São Luís um Inter três Está no intervalo De partida Por enquanto aí A classificação Do grupo Do esportivo De Bento Gonçalves A liderança É da equipe Do Caxias Sete pontos ganhos Esportivo tem cinco Em mané com três Lá do Grêmio E São José com dois E Brasil com um ponto Aquele abraço Dede Maravilha Beleza Beleza Então abraço Cidre Trazendo as informações Então aqui Fazendo uma avaliação Luciano Esse empate Esportivo zero a zero Não deixa de ser um grande resultado Jogando fora de casa Levar um ponto É um ponto que faz É o que nem o Caxias Os Caxias estão com sete Dede Esportivo com cinco O grande jogo é com o Grêmio Dede Se conseguir um empate lá Toda chance de se classificar Porque joga em casa Eu acho que o torcedor Vai comparecer Vai comparecer Porque ele está Na verdade O torcedor está esperando O grande jogo Sabe qual é o grande jogo Mas eu acho que o esportivo Tem chance de Pelo menos brigar Para ficar entre os quatro Melhores igual o Chão Tudo bem então Renan foi o craque do jogo Vai receber então Já recebeu das mãos Do Bruno Mesoma Da Outlete Vinhos e Espumantes Nossa loja desperdiçada Em vinhos, espumantes Sucos, azeites E cachaças nacionais No centro de Bento Gonçalves Renan Foi o craque do jogo Para você aí Acho que o jogo contra o Caxias Também vai dar um bom público Afinal de contas Caxias é uma equipe de ponta A nível nacional E o torcedor está vendo A campanha do esportivo Agora eu tenho certeza Que o público vai ser excelente Olha Anota aí hein Não se surpreenda o esportivo De arrancar um ponto na lareira Não se surpreenda Porque está jogando esportivo O Grêmio sabe Que vai enfrentar Uma equipe capacitada E aí sabe Das dificuldades Que vai ter também Contra essa equipe De Bento Gonçalves Tá certo gente Para você que ficou ligado Com a gente Nosso muito obrigado Pela sua sintonia Em nome de Garupa Sua mobilidade Nossa paixão Para ir ao trabalho Para passear Levar os filhos A escola Chame o Garupa Aplicativo de mobilidade 100% brasileiro Sabor em sublime Pizzaria Uma pizza equilibrada Com ingredientes de qualidade Rodígios de 29,90 De segunda a quinta-feira Outlet de vinhos Espumante Loja especializada em vinhos Foi o craque do jogo Música e tal Instrumento musicais A melhor e maior loja Do interior do estado Fica na Galeria Zanoni No centro de Bento Viaçu Professor de internet Escolha o plano ideal Para o seu bolso E necessidade Chegou a hora De ter Viaçu Na sua vida A internet 100% fibra ótica Daqui a pouco A Vanessa vai colocar Os nomes Né Dos Ganhadores Né Os dois rodízios Da Sabor em sublime Também O rodízio De churrasco Do cantinho do churrasco E os dois ingressos Para o cinema Da Móviat Que orgulho Desta baita Naração Parabéns pela Naração A Vanessa Beijo A Gabriela Borges Também está curtindo a gente Obrigado pela sintonia Esse era um beijo Na Lelena Né Estamos com saudade Bom Certo Há um beijão Na Leleninha Eita Aqui ao meu lado Teve aí o Luciano Nos comentários O Bruno Na central de reportagens E informações Pra você O Sidney Quest Com todos os detalhes A assessoria técnica O Levi da Viaçu Esteve aqui nos assessorando Nos dando todo o sistema De internet Porque a Viaçu Não é só Bento É o mundo Com apoio claro Da Frolnet Que está aqui junto conosco Através do João Valeu gente Contro marcado Segunda-feira Na Arena